A Dança da Morte Stephen King Capítulo 50 A aurora despontava e pintava o céu do leste com uma delicada tonalidade e rósia. Estu, Hedman e Glenn Bettmer estavam a meio caminho da montanha Flexteth, em West Boulder, onde surgem as primeiras elevações das rochosas, alcançando-se das planícies lisas como uma visão pré-histórica. À claridade do alvorecer, Estu pensou que os pinheiros emaranhados entre as faces de pedras nuas e quase perpendiculares assemelhavam-se a veias, entrecruzando a mão de um gigante que assomara da terra. Em algum lugar a leste, Nedim e Croz estavam afinal caindo num sono leve e insatisfatório. Vou ter uma dor de cabeça esta tarde, disse Glenn. Acho que desde os tempos de estudante que não passo uma noite inteira bebendo. O nascer do sol vale a pena, comentou Estu. Sim, vale. É uma beleza. Já tinha visto as rochosas antes? Nunca, disse Estu. Mas estou feliz por ter vindo. Ele ergueu um odre de vinho e tomou um gole. Estou na maior confusão. Ele contemplou a paisagem por um momento, em silêncio. Depois se virou para Glenn, com um sorriso forçado. O que vai acontecer agora? Acontecer? Glenn ergueu as sobrancelhas. Claro, foi por isso que trouxe você aqui em cima. Eu disse a Franny. Vou botar ele de porre e depois escarafunchar-lhe os miolos. Ela disse que estava ótimo. Glenn sorriu. Não há folhas de chá no fundo de uma garrafa de vinho. Não, mas ela me explicou exatamente o que você costumava fazer. Sociologia. O estudo de interação em grupo. Portanto, faça algumas suposições erúditas. Põe a prata na minha mão, ou aspirante ao conhecimento. Esqueça a prata, careca. Amanhã eu o levo ao First National Bank de Boulder e lhe dou um milhão de dólares. O que acha disso? Falando sério, estou. O que você quer saber? As mesmas coisas que aquele cara mudo, Andrews, quer saber, suponho. O que vai acontecer em seguida? Não sei como ser mais claro do que isso. Há quase 400 pessoas aqui e agora. Acredito que, na proporção que estão chegando, mais a cada dia, por volta do início de setembro, seremos 1.500. 4.500 no início de outubro. E talvez uns 8.000 quando caia a neve de novembro, fechando as estradas. Anote isso como a previsão número 1. Para divertimento de Glenn, Estor, de fato, tirou um bloco de anotações do bolso traseiro do jeans e tomou nota do que ele acabara de dizer. É difícil de acreditar, disse Estor. Cruzamos o país de cabo a rabo e não chegamos a ver 100 pessoas. Sim, mas elas estão chegando, não estão? Estão. Num pinga-pinga. Que diabo é isso? Perguntou Glenn sorrindo. Pinga-pinga. Minha mãe costumava dizer assim. Está desdenhando do jeito que minha mãe falava? Está para chegar o dia em que eu perderei o amor por minha própria pele para desdenhar de uma mãe do Texas, Stuart. Bem, eles estão chegando, é claro. Ralph está em contato com 5 ou 6 grupos neste exato momento. E isso fará com que sejamos 500 pelo fim de semana. Glenn sorriu de novo. Mãe Abigail está lá, sentada ao lado dele na estação de rádio de Ralph. Mas ela não quer falar no FC. Diz que tem medo de ser eletrocutada. Franny adora aquela velha. Diz Estor. Em parte, porque ela entende muito de fazer partos. Mas também porque simplesmente adora mãe Abigail. Estor. Sabia? Se a gripe foi 99% fatal, isso significa que eliminou perto de 218 milhões de pessoas. somente neste país. Ele olhou para o rosto chocado de Estor e a sentiu sombriamente. Talvez não tenha sido tão ruim assim, mas dá para fazermos uma boa suposição da estimativa mais aproximada da realidade. Isso faz os nazistas parecerem principiantes, não é mesmo? Santo Deus! Doc. Com seu apêndice supurado. Mas também por causa de acidentes, suicídios e, claro, também homicídios. Isso nos reduz a 1,8 milhão. No entanto, suspeitamos da existência de um adversário, não é? O homem escuro sobre quem temos sonhado. A oeste há sete estados que poderiam ser legitimamente chamados de território dele. Se é que ele de fato existe. Acho que ele existe. De verdade. Diz Estor. Também é minha opinião. No entanto, estaria ele dominando todas as pessoas naquela parte do país? Seria como comparar mãe Abigail dominando automaticamente as pessoas nos outros 41 estados continentais. Acredito que as coisas tenham se mantido num fluxo lento e que esta situação comece a chegar a seu fim. As pessoas estão começando a se agrupar. Quando discutimos isso pela primeira vez, lá em New Hampshire, fantasiei dezenas de pequenas sociedades isoladas. O que deixei de fora, porque ainda não sabia nada a respeito, foi a atração total, mas irresistível, desses dois sonhos opostos. Era como um fato novo que ninguém poderia prever. Está insinuando que terminaremos com 900 mil pessoas e ele com outras 900 mil? Não. Em primeiro lugar, o próximo inverno irá cobrar seu preço. Cobrará esse preço aqui. E a situação ficará muito mais dura para os pequenos grupos que não nos alcançarem antes da neve. Já percebeu que não temos um médico sequer na Zona Franca? Nossa equipe médica se resume a um veterinário e a própria mãe Abigail, que já esqueceu mais da medicina popular do que teremos chances de aprender. Ainda assim, parecem engenhosos, tentando aplicar uma placa de aço no crânio do paciente se ele leva um tombo e bate com a cabeça no chão, certo? Estu dá uma risadinha. O velho companheiro, Rolf Denemont, provavelmente empunharia seu rifle Hamilton e me meteria uma bala. Acredito que a população total americana possa baixar para 1,6 milhão na próxima primavera. E esta é uma estimativa otimista. Desse número, espero que fiquemos com 1 milhão. 1 milhão de pessoas. Disse Estu impressionado. Olhou para a esparramada e principalmente deserta a cidade de Boulder. Agora brilhando enquanto o sol começava a içar-se sobre o horizonte a leste. Simplesmente não consigo imaginar isso. Esta cidade iria inchar até estourar. Boulder não tem como receber tanta gente. Sei que isso confunde a mente quando caminhamos pelas ruas vazias da cidade e na direção de Table Mesa. Porém, a cidade não comportaria essa gente toda. Teremos que disseminar as comunidades à nossa volta. A situação que temos é a de uma gigantesca comunidade, com o resto do país, a leste daqui, absolutamente vazio. Por que acha que a maioria ficaria conosco? Por um motivo bastante não científico, disse Glenn, alisando com a mão o que lhe restava de cabelos. Gosto de acreditar que a maioria das pessoas é boa. E acredito que os realmente maus, quem quer que sejam, estejam dirigindo o espetáculo a oeste daqui. No entanto, tem um palpite. Ele se interrompeu. Vamos lá, desembuste. Eu o farei porque estou bêbado. Mas isso fica entre nós, Stuart. Tudo bem. Me dê sua palavra. Tenha a minha palavra. Acho que ele vai ficar com a maioria dos técnicos, diz Glenn por fim. Não me pergunte por quê. É apenas um palpite. Só que os técnicos, em sua maioria, gostam de trabalhar em um ambiente de disciplina rígida e objetivos claros. Eles gostam quando os trens circulam no horário. O que temos no momento aqui em Boulder é uma completa bagunça, com todos andando de um lado para o outro e cuidando da própria vida. E temos de fazer algo a respeito do que meus alunos teriam chamado de juntar a nossa merda. Mas aquele outro sujeito, aposto como terá os trens circulando no horário e suas tropas em prontidão. Afinal, os técnicos são tão humanos quanto qualquer um de nós. Irão para onde são mais desejados. Desconfio que nosso adversário quer abocanhar o máximo que puder. Os fazendeiros que se danem. Porque ele logo contará com alguns homens que possam limpar a poeira daqueles silos de mísseis em Idaho e colocá-los de novo em operação. O mesmo para os tanques de guerra e helicópteros. Talvez um ou dois bombardeiros B-52, para variar. Embora eu duvide de que ele vá tão longe. De fato, tenho certeza. Nós saberíamos. Neste exato momento, é provável que esteja concentrado em reestabelecer a eletricidade. Talvez ele ache necessário se permitir um ou dois expurgos. Roma não se fez num dia, e ele sabe disso. Tem tempo de sobra. Mas quando vejo o sol se pôr ao entardecer, estou falando sério, Stuart. Fico com medo. Não é nenhum pesadelo que irá me assustar. Para isso, tudo o que é preciso fazer é pensar neles lá do outro lado das rochosas, ocupados como formigas operárias. O que deveríamos fazer? Precisaria lhe dar uma lista? Replicou Glenn sorrindo. Stuart gesticulou para seu surrado caderno de notas, de capa cor-de-rosa com duas dançarinas de discoteca e as palavras Buggy Down. Desembuste, disse. Está brincando? De jeito nenhum. Você mesmo disse, Glenn, que precisamos juntar nossa merda em algum lugar. Também acho. Está ficando mais tarde a cada dia que passa. Não podemos ficar aqui, de braços cruzados, e ouvindo a faixa do cidadão. Podemos acordar uma bela manhã e encontrar esse cara irrecuperável entrando em boulder à frente de uma coluna blindada, completada com reforço aéreo. Não espere por ele amanhã, disse Glenn. Não. Mas e quanto ao próximo mês de maio? É possível, disse Glenn em voz baixa. Sim, bastante possível. E o que acha que nos acontecerá? Glenn não respondeu com palavras. Fez um gesto explícito de apertar o gatilho com o indicador da mão direita e então, apressadamente, bebeu o resto do vinho. É, disse Estou. Então temos de começar a organizar tudo. Glenn fechou os olhos. A claridade do dia que começava lhe tocou a face e a testa franzidas. Tudo bem, disse ele. É o seguinte, Estou. Primeiro. Recriar os Estados Unidos. Uma versão pequena. Por meios honestos e desonestos. Organização e governo antes de mais nada. Se isso começar agora, podemos formar o tipo de governo que desejarmos. Se esperarmos até que a população triplique, teremos sérios problemas. Digamos, se convocarmos uma assembleia para uma semana a contar de hoje, ela cairá em 18 de agosto, com o comparecimento de todos. Antes da assembleia, deveria haver um comitê de sete pessoas, digamos, eu, você, Andrews, Frank, Harold Lauder, talvez, e mais dois. A função do comitê seria criar uma agenda para a assembleia para a assembleia de 18 de agosto. E posso lhe dizer, agora mesmo, quais seriam alguns dos itens da agenda. Vamos lá. Primeiro, leitura e ratificação da Declaração de Independência. Segundo, o mesmo sobre a Constituição. Terceiro, o mesmo sobre a Carta de Direitos. Toda ratificação deve ser feita por voto oral. Céus, Glenn, todos somos americanos. Não, aí é que você se engana. Retrocou Glenn, abrindo os olhos, que pareciam encovados e injetados. Somos um bando de sobreviventes sem qualquer tipo de governo. Somos uma miscelânea de grupos etários, religiosos, sociais e raciais. Governo é uma ideia, estou. O que realmente é isso tudo? Uma vez que se corte a burocracia e a baboseira. Vou mais longe. É uma persuasão. Nada senão uma trilha de lembrança embotada através do cérebro. O que temos pela frente agora é uma defasagem cultural. A maioria dessas pessoas ainda acredita em governo por representação. A república. O que imaginam como sendo democracia? No entanto, a defasagem cultural nunca dura muito. Após algum tempo, as pessoas começarão a ter as reações corajosas. O presidente está morto. O pentágono fechou para balanço. Nada está sendo debatido no congresso a não ser pelas baratas e culpins. Em breve, as pessoas aqui vão acordar para o fato de que as velhas normas já eram e que elas podem reestruturar a sociedade e qualquer antiga norma a seu bel prazer. Nós queremos, nós precisamos, capturá-las antes que acordem e cometam alguma loucura. Ele levantou o dedo para Estor. Se alguém pedir a palavra nesta Assembleia dia 18 de agosto e propuser que a mãe Abigail seja colocada no comando absoluto, tendo a mim, você e aquele Andrews como seus assessores, todos aprovariam a proposta por aclamação, abençoadamente inconscientes de que acabaram de votar pela primeira ditadura a operar nos Estados Unidos desde Rio e Long. Ah, não posso acreditar nisso. Aqui há pessoas com grau universitário, advogados, ativistas políticos. Talvez costumassem ser. Hoje não passam de um bando de pessoas cansadas e assustadas, ignorando qual será seu destino. Alguns irão gritar, discordando. Mas calarão a boca quando lhes for dito que mãe Abigail e seus assessores abdicarão do poder em 60 dias. Não estou. É muito importante que a primeira providência seja a ratificação do espírito da antiga sociedade. Isso é o que eu quero dizer sobre recriar os Estados Unidos. Tem de ser assim, enquanto estivermos operando sob a direita ameaça do homem a quem chamamos de adversário. Prossiga. Certo. O próximo item da agenda deve ser o de tocarmos o governo como se dirigíssemos um condado da Nova Inglaterra. Democracia perfeita. Enquanto formos relativamente poucos, tudo funcionará à perfeição. Só que, em vez de uma junta de pessoas selecionadas, teremos sete. Representantes, suponho. Representantes da Zona Franca. O que lhe parece? Parece ótimo. Também acho. E providenciaremos para que as pessoas eleitas sejam as mesmas que integraram o comitê ad-hoc. Apressaremos todo mundo e encerraremos a votação antes que as pessoas possam fazer qualquer lobby por seus amigos. Podemos escolher pessoas que nos indiquem e depois nos apoiem. A votação transcorrerá tão fácil quanto o merda escorrendo no cano de esgoto. Bem pensado. Disse Estor. Cheio de admiração. Claro. Replicou Glenn sombrio. Se você quiser provocar um curto-circuito num processo democrático, pergunte a um sociólogo. O que virá em seguida? Isso vai se tornar muito popular. O item dirá. Decidido. É concedido à mãe Abigail poder absoluto de veto sobre qualquer ato proposto pela junta. Céus, acha que ela concordará com isso? Creio que sim. Porém, não acho que ela algum dia esteja apta a exercer seu poder de veto. Não em qualquer circunstância que eu consiga prever. Não vamos esperar que aqui haja um governo viável. A menos que a tornemos uma chefe titular. Ela é a coisa que todos nós temos em comum. Todos tivemos uma experiência paranormal girando em torno dela. E mãe Abigail tem... Ela irradia uma espécie de aura. Todos usam o mesmo punhado de adjetivos para descrevê-la. Bondosa, gentil, velha, sábia, inteligente, compreensiva. Essas pessoas tiveram um sonho que as deixou apavoradas e outro capaz de fazer com que se sentissem a salvo e seguras. Elas amam a fonte do sonho bom e confiam mais nela. Por causa do sonho que as aterrorizou. E podemos deixar claro para mãe Abigail que será apenas nossa líder nominal. Acho que é como ela preferiria. Já está velha, cansada. Estou sacudia a cabeça. Ela pode estar velha, cansada. Mas considera este problema do homem escuro como uma cruzada religiosa, Glenn. E também não é a única. Você sabe disso. Está insinuando que talvez ela quisesse tomar parte ativa? Talvez não fosse tão ruim. Assinalou Estou. Afinal, foi com ela que sonhamos. Não com uma junta de representantes. Glenn sacudia a cabeça. Não, me recuso a aceitar a ideia de que somos todos peões em algum jogo pós-apocalipse, do bem e do mal, com ou sem sonhos. Pelo amor de Deus, isso é irracional. Estou deu de ombros. Bem, não vamos nos ater a detalhes agora. Acho excelente a ideia de dar a ela o poder de veto. De fato, acredito que devíamos lhe dar também o poder de propor, bem como o de dispor. Mas não o poder absoluto quanto a isso. Respondeu Glenn de imediato. Isso não. As ideias dela seriam ratificadas pela junta de representantes. Replicou Estou. Acrescentando-a astutamente. Mas poderíamos, de qualquer modo, nos ver aprovando suas decisões sem discutir. E não o contrário. Fez-se um longo silêncio. Glenn apoiava a testa na mão. Por fim disse. É, você tem razão. Ela não pode ser apenas uma figura de proa. E vamos ter de aceitar a possibilidade de que mãe Abigail possa ter suas próprias ideias. E é aí que volta a guardar a minha turva bola de cristal, texano oriental. Porque ela é aquilo que nós, os militantes na sociologia, chamaríamos de diferencial direcionado. Quem é o outro? Deus, Thor, Alá, não importa. O que isso significa é que o que ela diz não tem de ser necessariamente direcionado para o que esta sociedade necessita ou para os costumes que irá adotar. Ela estaria ouvindo outra voz. Como Joana Dark. Você me faz ver que talvez estejamos aqui lidando com uma teocracia. Teo o quê? Sob um governo de Deus. Disse Glenn. Ele não pareceu muito feliz com isso. Quando você era garotinho, Estu, um que imaginou que, quando adulto, poderia se tornar um dos sete sumos sacerdotes ou sacerdotisas de uma velha negra de 108 anos de Nebraska? Estu fitou-o fixamente. Por fim disse. Ainda sobrou um pouco daquele vinho? Já era. Merda. É isso aí, disse Glenn. Ficaram se encarando mutuamente e, de súbito, começaram a gargalhar. Sem a menor dúvida, aquela era a mais bela casa em que mãe Abigail já vivera. E, sentada ali, no alpendre revestido de tela, ela se recordava de um caixeiro viajante que ia chegar em Remiford em 1936 ou 1937. Bem, ele era o sujeito da fala mais macia que já conhecera na vida. Seria capaz até de encantar os pássaros nos galhos das árvores. Ela perguntar àquele homem, chamado Sr. Donald King, o que tinha a tratar com Abe Fremato. E ele respondera. Meu negócio, dona, é prazer. O seu prazer. A senhora gosta de ler? De ouvir rádio, por acaso? Ou talvez prefira apenas pousar os velhos pés cansados sobre uma banquetinha e ficar ouvindo o mundo enquanto ele rola pela grande pista de boliche do universo? Ela havia admitido que apreciava todas aquelas coisas. Mas não que seu rádio Motorola fora vendido um mês antes para pagar por 90 fardos de feno. Bem, são essas coisas que eu vendo. Disse-lhe o fala macia. Isso aqui pode ser chamado de aspirador de pó Electrolux, complementado com todos os acessórios. Mas, na realidade, ele é de fato um poupador de tempo. Ligue-o na tomada e terá um leque inteiro de novas possibilidades de lazer em sua vida. Quanto aos pagamentos, serão quase tão fáceis quanto se tornarão seus trabalhos domésticos. Estavam, então, no auge da depressão. Ela não pôde sequer arranjar 20 centes para as fitas de cabelo com que presenteava as netas nos aniversários. Portanto, não havia como ficar com aquele aspirador Electrolux. No entanto, aquele senhor Donald King de Peru, Indiana, não tinha o maior papo de vendedor que já se ouviu? Ora, como tinha! Ela jamais tornara a vê-lo. Porém, nunca esquecera seu nome. Podia apostar que ele iria partir o coração de alguma dama branca. Abe só veio a ter um aspirador depois da guerra contra os nazistas. Quando parecia que, de repente, todo mundo podia comprar o que quisesse. E até os brancos pobretões podiam ter o Mercury escondido sob o telheiro dos fundos. Esta casa de agora, quem é que lhe disser está situada no bairro Mapleton Hill, de Boulder? Mãe Abigail apostava que não houveram muitos negros morando ali antes que a epidemia se alastrasse. Possuía todas as engenhocas, inclusive algumas que desconhecia. Lavadora de pratos. Dois aspiradores. Um destinado exclusivamente ao andar de cima. Trituradores de lixo na pia. Forno de micro-ondas. Máquinas de lavar e secar roupas. Havia uma engenhoca na cozinha com todo o aspecto de uma caixa de aço. Alf e Bredner, o amigo de Nick, explicara-lhe que era um compactador de lixo. Que se podia pôr dentro dele cinquenta quilos de detritos e receber de volta um bloquinho de lixo prensado. Do tamanho de um puff. Os prodígios nunca acabavam. Ou melhor, pensando bem, alguns já tinham acabado, sim. Sentada na cadeira de balanço do alpendre, Seus olhos, por acaso, pousaram sobre uma placa de tomada fixada no rodapé. Provavelmente, no verão, os antigos residentes ficassem no alpendre, ouvindo rádio ou vendo jogos de beisebol naquela interessante TV arredondada. No país inteiro, nada era mais comum do que aquelas plaquinhas nas paredes, com seus orifícios e fendas. Ela as tivera até mesmo em sua velha Chopin em Remiford. Ninguém ligava a mínima para tais plaquinhas, a não ser que parassem de funcionar. Então, percebia-se que boa parte da vida das pessoas dependia delas. Todo aquele tempo de lazer, aquele prazer que Dom King lhe declamara, vinha daquelas plaquinhas instaladas na parede. Com a interrupção da energia elétrica, podia-se usar todas aquelas engenhocas, como forno de micro-ondas ou compactador de lixo, também como cabideiro para pendurar chapéus e casacos. Deus do céu! Sua própria casinha tinha sido mais bem equipada para lidar com a morte daquelas plaquinhas do que era esta casa. Aqui, alguém precisava apanhar água lá no córrego Boulder, e que tinha de ser fevida antes de ser consumida, por medida de segurança. Na sua velha casa, Abigail tinha sua própria bomba de mão. Aqui, Nick e Ralph tiveram de trazer de caminhão um troço horrendo chamado porte-a-san, ou seja, um sanitário portátil, que colocaram no quintal dos fundos. Na sua casa, ela dispunha de sua própria latrina externa. Ela trocaria no segundo a lavadora-secadora Meiteg por sua velha tina de lavar a roupa. Mas conseguira com que Nick arranjasse uma nova para ela. E Brad Kittner encontrara-lhe em algum lugar uma tábua de esfregar e um pouco do velho e bom sabão de lixívia. Eles provavelmente achavam que ela era uma velha chata, querendo lavar pessoalmente sua roupa. Mas limpeza para ela era quase um ato de devoção. Nunca em sua vida mandava lavar a roupa fora, e não era agora que ia começar. Sofria seus próprios acidentes de vez em quando, como todos os idosos. Mas, enquanto pudesse ela mesma lavar, aqueles acidentes eram problema dela e de mais ninguém. Em breve a energia seria restabelecida, claro. Era uma das coisas que Deus lhe mostrava nos sonhos. Ela sabia de muitas coisas boas que iriam acontecer aqui. Algumas através de seus sonhos. Outras graças ao seu próprio bom senso. Tudo estava entrelaçado demais para se poder fazer uma separação. Em breve todas as pessoas iam parar de correr às tontas como galinhas com as cabeças decepadas e começariam a se reunir. Ela não era socióloga como Glenn Batman, que sempre a olhava como um bookmaker examinando uma nota falsa de 10 dólares. Mas sabia que as pessoas acabariam por se reunir depois de um certo tempo. A maldição e a bênção do gênero humano eram sua camaradagem. Ora, se algumas pessoas viessem flutuando o Mississippi abaixo, no teto de uma igreja durante uma inundação, elas começariam um jogo de bingo tão logo o teto encalhasse no banco de areia. Primeiro, iriam querer instaurar uma espécie de governo. Talvez algum que girasse em torno dela. Claro que não permitiria isso, por mais que apreciasse a ideia. Não seria a vontade de Deus. Eles que cuidassem de tudo que tivesse a ver com essa terra. Obter a energia de volta? Ótimo. A primeira coisa que ela iria fazer seria testar aquele compactador de lixo. Estabeleceria um fornecimento de gás para que não congelassem seus traseiros num próximo inverno. Que votassem suas resoluções. Assim estava ótimo. Ela não meteria o bedelho nesta parte. Insistiria para que Nick tivesse um cargo na administração. E talvez estou. Aquele texano parecia decente. Sabia manter a boca fechada quando seus miolos não estavam funcionando bem. Ela supunha que talvez quisessem aquele rapazola gorducho. Aquele tal de Harold. Ela não se oporia. Mas na verdade não gostava dele. Harold a deixava nervosa. O tempo todo sorrindo. Mas o sorriso nunca lhe chegava aos olhos. Ele era simpático. Dizia as coisas certas. Mas os olhos eram como duas pedrinhas frias se salientando do chão. Ela achava que aquele Harold tinha algum tipo de segredo. Alguma coisa fedorenta e imprestável. Embrulhada numa compressa mal cheirosa dentro de seu coração. Não fazia ideia do que poderia ser. Não seria da vontade de Deus que visse isso. De maneira que o assunto não devia ser importante ao plano dele para aquela comunidade. Ao mesmo tempo, ficava perturbada ao pensar naquele jovem gordo participando dos conselhos supremos comunitários. Mas nada diria sobre isso. Quanto a ela, pensava complacentemente sentada na cadeira de balanço. Seu lugar nos conselhos e deliberações teria a ver somente com o homem escuro. Ele não tinha nome. Embora gostasse de chamar a si mesmo de Flegg. Pelo menos por enquanto. E seu trabalho já havia começado. Do outro lado das montanhas. Abe não conhecia os planos dele. Estavam tão velados a seus olhos quanto os segredos abrigados no coração de Harold. Mas não precisava saber dos detalhes. O objetivo claro e simples do homem escuro era destruir todos eles. Sua compreensão a respeito dele era surpreendentemente sofisticada. Todas as pessoas que foram atraídas para a zona franca vinham vê-la e Abe as recebia. Embora às vezes a deixassem cansada. E todas desejavam contar-lhe que haviam sonhado com ela e com ele. Tinha um pavor dele. E Abigail a sentia. As confortava e tranquilizava o melhor que podia. Mas em particular achava que a maioria delas não reconheceria este Flegg se acaso o encontrasse na rua. A não ser que ele quisesse ser notado. Poderiam senti-lo. Um calafrio, do tipo que se tem quando a morte passou por perto. Uma súbita sensação de calor como um relance febril. Ou uma aguda e momentânea dor perfurante nos ouvidos ou nas têmporas. Mas as pessoas se iludiam ao imaginá-lo com duas cabeças, ou seis olhos, ou grandes chifres pontudos brotando de suas têmporas. Ele provavelmente não diferia muito do leiteiro ou do carteiro. Ela adivinhava que por trás do mal consciente havia um inconsciente vazio. Era isso que distinguia os filhos das trevas na terra. Eles não podiam construir coisas. Somente destruí-las. Deus, o Criador, fizeram o homem à sua imagem. Isso significando que cada homem e mulher vivendo sob a luz de Deus era um Criador de alguma espécie. Uma pessoa com ânsia de estender a mão e modelar o mundo em algum padrão racional. O homem escuro queria, era capaz disso, apenas demolir. Anticristo? Podesseia muito bem dizer anticriação. Ele teria seus seguidores, claro. Isso não era nada novo. Era um mentiroso. E seu pai era o pai das mentiras. Pareceria aos seus acólitos como um enorme letreiro em neon, pendurado muito alto no céu, ofuscando-lhes a visão com crepitantes fogos de artifício. Aqueles aprendizes de destruição não seriam capazes de notar que, como um letreiro em neon, ele só podia produzir os mesmos padrões simples, repetidamente. Não estariam aptos a perceber isso. Quando se libera o gás que forma os lindos padrões desse complexo sortimento de tubos, ele flutua silenciosamente para longe e se dissipa, deixando para trás nada mais que um bafejo ou cheiro. Alguns tirariam suas próprias conclusões com o tempo. Seu reino jamais seria um reino de paz. Os postos de sentinelas e o arame farpado nas fronteiras de sua terra estariam lá. Não só para manter os convertidos em confinamento, como também inibir possíveis invasores. Ele venceria? Ebe não tinha certeza. Sabia que o homem escuro estaria tão côncio dela como ela estava dele. Nada daria a ele maior prazer do que ver seu corpo negro esquelético pendendo de uma cruz de postes telefônicos para ser bicado pelos corvos. Ela sabia que alguns deles, além dela mesma, haviam sonhado com crucificação. Mas somente uns poucos. Estes tinham contado somente a ela, a ninguém mais. E nenhum deles respondeu a pergunta. Ele venceria? Não competia a ela saber tão pouco. Deus trabalhava com descrição, utilizando meios que fossem do seu agrado. Agradara-lhe deixar que os filhos de Israel suassem e se envergassem ao peso do jugo egípcio durante gerações. Agradara-lhe enviar José para a escravidão, seu belo capote multicolorido rasgado rudimente de suas costas. Agradara-lhe permitir que Ejó recebesse a visita de cem pragas. Como fora de seu agrado, permiti que seu único filho fosse pendurado a uma cruz com uma piada de mau gosto escrita sobre sua cabeça. Deus era um jogador. Se tivesse sido um mortal, estaria à vontade debruçado sobre um tabuleiro de xadrez do alpendre do armazém de Pop Man, lá em Hemiford Home. Ele tanto jogava com peças vermelhas ou pretas. Pretas ou brancas. Ebe refletiu que, para ele, o jogo mais do que justificava o esforço. O jogo era o próprio esforço. Ele prevaleceria quando julgasse ter chegado o momento certo. Só que não necessariamente neste ano ou nos próximos mil anos. E ela não iria superestimar a habilidade e a astúcia do homem escuro. Se ele era gás neon, então ela era a diminuta partícula de poeira negra que uma pesada nuvem de chuva forma sobre a terra ressequida. Apenas outro soldado raso. E há muito passado da idade de ser reformado. Era verdade. A serviço do Senhor. Seja feita a vossa vontade. Disse ele e enfiou a mão no bolso do avental e tirou um pacote de amendoim. Seu último médico, o doutor Stoughton, lhe dissera para evitar alimentos salgados. Mas do que sabia ele? Havia sobrevivido aos dois médicos que supostamente deveriam aconselhá-la sobre sua saúde desde o seu octagésimo aniversário. E comeria amendoim sempre que tivesse vontade. Eles machucavam terrivelmente sua gengiva. Mas, ora, não eram deliciosos? Enquanto mascava os amendoins, Ralph Bradney veio até a sua calçada. O chapéu com a perna enfiada na fita puxado bem para trás da cabeça. Quando bateu a porta do alpendre, ele tirou o chapéu. Está acordada, mãe? Ora se estou. Disse ela com a boca cheia de amendoins. Entre, Ralph. Não estou mastigando com os dentes, mas com as gengivas. E dói terrivelmente. Ralph riu e entrou. Há um pessoal lá fora, diante do portão, que gostaria de lhe dar um alô. Se não estiver muito cansada. Chegaram faz uma hora. Eu diria que se trata de um grupo e tanto. O líder é um daqueles caras cabeludos, mas parece bem à vontade com isso. Chama-se Larry Underwood. Ora, traga-os aqui, Ralph. Está tudo bem. Ótimo. Ele virou-se para sair. Onde está a Nick? Perguntou ela. Não o vi hoje nem ontem. Está ficando importante demais para esnobar os amigos? Ele foi até o reservatório. Explicou Ralph. Ele e aquele eletricista. Brad e Kirchner. Foram dar uma olhada na usina de energia. Ele esfregou o lado do nariz. Passei a manhã fora. Imaginei que todos os caciques deveriam deixar pelo menos um índio para pôr as coisas em ordem. Mãe Abigail gargalhou. Ela gostava de Ralph. Era uma alma simples, mas sagaz. Ele tinha um instinto para como as coisas funcionavam. Não se surpreendeu que tivesse montado sozinho o que todos agora chamavam de rádio da Zona Franca. Era o tipo de homem que não teria medo de tentar usar a Epox na bateria de um trator quando ela começasse a se rachar. E se o Epox não resolvesse, ora, era só tirar seu chapéu deformado e coçar a cabeça calva e dar aquele sorriso. Como quando era um guri de 11 anos de idade, com seus deveres feitos e sua vara de pescar apoiada no ombro. Ele era o tipo de cara a se ter por perto quando as coisas não corriam bem e o tipo de homem que sempre, de algum modo, ficava aliviado quando tudo corria bem para os demais. Era capaz de colocar o tipo certo de válvula na bomba da bicicleta quando ela não combinava com um pneu mais largo do que o usual. E sabia o que estava causando aquele zumbido engraçado no seu forno só de olhar para ele. Mas quando tinha de lidar com o relógio de ponto de uma firma, ele, de algum modo, sempre acabava batendo o ponto de entrada atrasado e o de saída mais cedo, sendo logo despedido. Ele sabia que era possível adubar o milho com o estrume de porco, se fosse misturado corretamente. E sabia como preparar picles, mas nunca seria capaz de entender como funcionava um financiamento para comprar um carro. Ou imaginar como os vendedores conseguiam enrolá-lo sempre. Um formulário de pedido de emprego preenchido por Ralph Breitner parecia ter sido passado num nix de Hamilton Beach. Erros de grafia, amarrotado, com borrões de tinta e impressões digitais gordurosas. Seu currículo parecia um tabuleiro de xadrez que dera a volta ao mundo num cargueiro sem rota fixa. Mas quando o próprio tecido do mundo começou a se rasgar, foram os Ralph Breitners da vida que não tiveram medo de dizer Vamos aplicar um pouco de epóxia aqui e ver se vai segurar. E com frequência a coisa funcionava, mais do que o contrário. Você é um grande sujeito, Ralph. Sabia disso? Você é único. Ora, a senhora também, mãe. Não que seja um sujeito, mas a senhora sabe o que quero dizer. De qualquer modo, esse tal de Redman andou por aí enquanto estivemos trabalhando. Queria falar com Nick sobre participar de uma espécie de comitê. E o que disse Nick? Ah, escreveu umas duas páginas. Mas o que resultar disso estará bom para mim. Se estiver bom para a mãe Abigail. Está? Bem, o que é que uma velha dama como eu tem a dizer sobre tais assuntos? Muita coisa, disse Ralph com assério, quase chocado. A senhora é o motivo pelo qual estamos aqui. Acho que faremos tudo o que a senhora quiser. O que eu quero é continuar vivendo livre, como sempre vivi, como americana. Bem, tudo será assim. Os outros pensam do mesmo modo, Ralph. Pode apostar que sim. Então está tudo bem. Ela se balançou serenamente na cadeira. Já é tempo de tudo entrar nos eixos. Há toda essa gente vagando por aí. A maioria apenas esperando que alguém lhes diga onde se acocorar e ficar. Então, posso ir em frente? Com o quê? Bem, Nick e Stu me perguntaram se eu poderia encontrar uma impressora e botá-la em funcionamento. Se eles me dessem alguma eletricidade para acioná-la. Eu disse que não precisava de eletricidade nenhuma. Basta dar um pulo no ginásio e pegar o maior mimeógrafo manual que pudesse encontrar. Eles estão querendo alguns panfletos. Sacudiu a cabeça. Eles querem sete e centos. Imagine. Ora, afinal, somos apenas quatrocentos e poucos. E tem mais uns vinte esperando lá no portão. Talvez pegando uma insolação enquanto jogamos conversa fora. Vá buscá-los. É pra já. Disse ele começando aí. Ah, Ralph. Ele se virou. Pode imprimir mil. Disse ela. Eles passaram enfileirados pelo portão aberto por Ralph. E Abe sentiu seu pecado. Aquele que ela considerava a mãe do pecado. O pai do pecador era o roubo. Cada um dos dez mandamentos reduzia-se a não furtarás. Matar era o roubo de uma vida. Adulterio era o roubo de uma esposa. A cobiça sendo o roubo secreto, sorrateiro, que ocorria no fundo do coração. Blasfêmia era o roubo do nome de Deus, sorrupiado da casa do Senhor e enviado para percorrer as ruas como uma prostituta impertigada. Ela jamais tivera tendências para o roubo. No máximo, escamoteava algo insignificante, de vez em quando. A mãe do pecado era o orgulho. O orgulho era o lado feminino de Satan na raça humana. O óvulo silencioso do pecado, sempre fértil. O orgulho impedira Moisés de chegar a Canaã, onde as uvas eram tão grandes que os homens tinham de carregá-las em tipóias. Quem extraiu água da rocha quando estávamos sedentos? Perguntaram os filhos de Israel e Moisés respondeu, fui eu. Ela sempre tinha sido uma mulher orgulhosa. Senti orgulho do chão que lavava, apoiada nas mãos e joelhos. Mas quem lhe dera as mãos, os joelhos, a própria água com quem lavara. Orgulho dos filhos, que tinham sido cidadãos decentes. Nenhum na cadeia. Nenhum dominado pela bebida ou pelas drogas. Nenhum dando escapadas para lençóis alheios. Mas as mães dos filhos eram as filhas de Deus. Ela sentia orgulho de sua vida. Porém, não era ela quem tinha feito sua vida. O orgulho era a maldição da vontade. E, sendo mulher, o orgulho tinha seus caprichos. Aos 108 anos, Abe ainda não aprendera todas as fantasias do orgulho e tampouco superara seus encantos. E ele, quando os recém-chegados passaram enfileirados pelo portão, ela pensou. Foi a mim que eles vieram ver. E, no rastro desse pecado, uma série de metáforas blasfemas surgiu em sua mente sem ser convidada. Como cruzavam o portão em fila um por um, parecendo com o Gantes, seu jovem líder com os olhos principalmente baixos, tendo ao lado uma mulher de cabelos claros, um menino logo atrás dele com uma mulher de olhos escuros, cujos cabelos negros eram raiados de fios grisalhos, e os demais atrás deles em fila. O rapaz subiu os degraus do alpendre, mas sua mulher ficou parada atrás dele. O líder tinha cabelos compridos, como Ralph anunciara, mas limpos. Ostentava uma vasta barba louro-avermelhada. Tinha feições fortes, marcadas por linhas finas recentes de preocupação, em torno da boca e cruzando a testa. — A senhora é mesmo real — disse ele suavemente. — Ora, sempre pensei que fosse — respondeu ela. — Sou Abigail Fremantle, mas quase todos aqui me chamam de Mãe Abigail. Sejam bem-vindos ao nosso lar. — Obrigado — disse ele em voz rouca, e Abigail percebeu que o rapaz lutava para conter as lágrimas. — Estou — estamos muito contentes por chegar aqui. Meu nome é Larry Underwood. Abby estendeu a mão, que ele apertou levemente com reverência. Ela voltou a sentir aquela pontada de orgulho, aquela arrogância. Era como se o rapaz pensasse que ela tivesse um fogo que o queimaria. — Eu — sonhei com a senhora — disse ele de modo desajeitado. — Ela sorriu e assentiu. Larry se virou rigidamente, quase tropeçando. Desceu os degraus, os ombros curvados. — Ele voltaria ao normal — pensou ela. — Sim, agora que estava aqui e descobriu que não tinha mais que carregar nos ombros todo o peso do mundo. O homem que duvidava de si mesmo não deveria se esforçar tanto e por tanto tempo, não até que amadurecesse. E aquele Larry Underwood ainda estava um pouco verde. Mas, mesmo assim, gostou dele. A mulher dele, uma gracinha de olhos cor de violeta, se aproximou em seguida. Olhou atrevida para a mãe Abigail, mas não desdenhosamente. — Sou Lucy Swan. É um prazer conhecê-la. Embora estivesse usando calças, ela fez uma pequena mesura. — Fico satisfeita por ter vindo, Lucy. — A senhora se incomodaria se eu perguntasse... — Bem... Agora ela baixou a vista e começou a enrubecer intensamente. — 108, pela última contagem — disse Abigail amavelmente. — Alguns dias tenho a impressão de ser o dobro. — Sonhei com a senhora — disse Lucy. E então se retirou, um tanto confusa. A de olhos escuros e o menino se aproximaram em seguida. A mulher fitou-a com gravidade. Quase inexpressiva. O rosto do menino exibia a mais franca surpresa. Estava tudo bem com o garoto. No entanto, havia algo naquela mulher que fez Abigail sentir um frio tumular. — Ele está aqui — pensou. — Vem na forma desta mulher. Pois eis que ele surge em outras formas que não a sua. De lobo, de covo, de serpente. Ela não estava imune de temer por si mesma. E por um instante achou que aquela mulher estranha, com fios brancos no cabelo, estenderia as mãos quase casualmente e apertaria seu pescoço. Por um instante a sensação se manteve. Mãe Abigail realmente fantasiava que o rosto da mulher se fora e ela estava olhando num buraco no tempo e no espaço. Um buraco do qual dois olhos, escuros e amaldiçoados, afitavam. Olhos que estavam perdidos, desfigurados e desamparados. Mas era apenas uma mulher, e não ele. O homem escuro jamais ousaria aparecer ali, mesmo numa forma que não era a dele. Esta era apenas uma mulher. Muito bonita também. Com um rosto expressivo e sensível, e um braço passava em torno dos ombros do menino. Ela esteve apenas sonhando acordada por um momento. Por certo, isso foi tudo. Para Nadine Cross, o momento foi de confusão. Sentira-se perfeitamente bem quando o grupo atravessar o portão. Estivera tudo bem até que Larry começara a falar na velha senhora. Então, fora invadida por um senso quase atordoante de repulsa e terror. A velha podia... Podia o quê? Podia ver. Sim, ela temia o que a velha pudesse ver em seu íntimo, onde as trevas já haviam sido plantadas e visejavam. Ela temia que a velha se erguesse da cadeira de balanço e a denunciasse, exigindo que abandonasse Joy e fosse procurar aquele, ele, com quem pretendia ficar. As duas, cada qual com seus temores, se entreolharam, avaliando uma a outra. Foi um breve momento, mas que pareceu interminável para ambas. Ele está nela, o diabrete do demônio, pensou Abe Fremantle. Todo o poder deles está bem aqui, pensou Neidine, por sua vez. Ela é tudo o que possuem, embora possam pensar o contrário. Joy estava ficando inquieto ao lado dela, puxando-a pela mão. — Olá — disse ela em voz baixa e apática — sou Neidine Cruz. — Sei quem você é — retrucou a velha. As palavras pairaram no ar, cortando de súbito qualquer outra conversa. As pessoas se viraram intrigadas, procurando saber se alguma coisa estava acontecendo. — Sabe? — perguntou Neidine suavemente. De súbito, parecia que Joy era sua proteção, a única. Ela passou o menino lentamente para sua frente como um refém. Os estranhos olhos cor-de-mar de Joy ergueram-se para mãe Abigail. — Este é Joy — apresentou Neidine. — Também sabe quem é ele? Os olhos de mãe Abigail permaneceram fixados nos da mulher que se apresentara como Neidine Cruz. Porém, uma fina camada de transpiração brotara em sua nuca. — Não acho que Joy seja o nome dele. — Assim como o meu não é Cassandra — replicou ela. — E não creio que você seja mãe dele. Baixou os olhos para o menino com algo parecido com alívio, incapaz de reprimir uma esquisita sensação de que a mulher, de algum modo, havia vencido. Repuseram o garoto entre as duas. Usaram-o para impedi-la de cumprir o seu dever. Qualquer que fosse. — Ah! Mas fora tudo tão repentino. E ela não estava preparada para tanto. — Qual é o seu nome, filho? — perguntou ao menino. — Ele se remexeu como se tivesse um osso encalado na garganta. — Ele não vai lhe dizer. Interveio Neidine, pousando a mão no ombro dele. — Não pode dizer. — Não creio que ele lembra. Joy projetou a voz e isso pareceu ter rompido o bloqueio. — Liu! — exclamou com súbita força e grande clareza. — Liu Rockaway. — Este sou eu. Sou Liu. Em seguida, correu para os braços de mãe Abigail, aos risos. Isso provocou uma risada geral e até aplausos do grupo. Neidine foi virtualmente ignorada. E Abe sentiu de novo que algum foco vital, alguma chance vital, havia desaparecido. — Joy! — chamou Neidine. O rosto dela estava outra vez distante e sob controle. O menino se afastou um pouco de mãe Abigail e olhou para ela. — Vamos embora! — disse Neidine. E agora olhava fixamente para Abe, falando diretamente para ela, não para o menino. — Ela é velha. Você vai machucá-la. — Ela é muito velha e... não muito forte. — Ah! Acho que sou forte o bastante para curtir um pouco um garotão como ele — disse mãe Abigail. — Mas sua voz soou estranhamente incerta aos seus próprios ouvidos. — Ele parece ter passado por maus bocados. — Bem, ele está cansado agora. E a senhora também, pelo aspecto. — Vamos, Joy! — Gosto dela! — disse o menino sem se mexer. Neidine pareceu se contrair ao ouvi-lo. Sua voz se aguçou. — Vamos embora, Joy! — Meu nome não é Joy. — Liu! — Liu! Este é meu nome. O grupo de peregrinos se aquietou novamente, percebendo que algo inesperado acontecia. Mas ninguém podia dizer o que era. Os olhos das duas mulheres se entrecruzaram como sabres. — Sei quem você é — diziam os olhos de Abe. — Sim — responderam os olhos de Neidine. — E eu a conheço. Mas dessa vez foi Neidine quem baixou a vista primeiro. — Tudo bem — disse ela. — Liu! Ou seja lá como preferir. Vamos embora antes que você a canse. Ele deixou com relutância os braços de Abigail. — Venha me visitar sempre que quiser — disse Abigail. Porém, não ergueu a vista para incluir Neidine. — Está bem — disse o menino e soprou-lhe um beijo. O rosto de Neidine estava petrificado. Ela não falou nada. Quando caminhava para o portão, o braço nos ombros do menino mais parecia uma corrente do que um consolo. Mãe Abigail ficou olhando para eles, consciente de que perdiu o foco novamente. Não vendo mais as feições da mulher, o senso de revelação começou a se turvar. Não mais tinha certeza do que sentira. Evidentemente, ela era apenas outra mulher. Não era? O rapaz, Underwood, estava parado na base dos degraus. E seu rosto era como uma nuvem de tempestade. — Por que fez isso? — perguntou a Neidine. E, embora tivesse baixado a voz, mãe Abigail pôde ouvi-lo perfeitamente. Neidine não lhe deu a menor atenção. Passou por ele sem uma palavra. O menino olhou para Larry de um modo suplicante. Mas a responsável era Neidine, pelo menos por enquanto. E ele se deixou levar. Houve um momento de silêncio e, de súbito, ela sentiu que uma perda o preenchia. Embora ele precisasse ser preenchido. Não precisava? Não era sua função preenchê-lo? E uma voz indagou suavemente. — É isso? Isso é que é seu trabalho? É por isso que Deus a trouxe aqui, mulher? Para ser a recepcionista oficial dos portões da Zona Franca? — Não consigo pensar. Protestou ela. A mulher estava certa. — Estou cansada. — Ele surge em outras formas, que não a sua própria. Persistia a pequena voz interior. Lobo, corvo, serpente, mulher. O que isso significava? O que havia acontecido aqui? O que, em nome de Deus? Aqui estava eu, sentada complacentemente esperando ser paparicada. — Sim, era exatamente o que eu estava fazendo. Não adianta negar. E agora aparece essa mulher e estou esquecendo o que aconteceu. — Mas havia alguma coisa sobre essa mulher. Não havia? — Tem certeza? — Tem certeza, Abe. — Houve um instante de silêncio e então todos pareceram estar olhando para ela, esperando a prova que lhes daria. — E ela não o estava fazendo. — A mulher e o menino já estavam fora de vista. — Tinham saído como se fossem os verdadeiros crentes. Ela não passando de um cinédrio falso e sorridente que eles perceberam imediatamente. — Ah, mas estou velha. Isso não é justo. Outra voz logo se seguiu a esta pequena, baixa e racional, uma voz que não era dela. — Não tão velha para saber que a mulher é. Agora outro homem se aproximou, de modo hesitante e deferente. — Olá, mãe Abigail — disse — Meu nome é Zellman, Mark Zellman, de Laval, Nova York. Sonhei com a senhora. E ela se viu confrontada com um súbito dilema, uma escolha que ficaria nítida apenas por um instante em sua mente idosa. Poderia responder à apresentação deste homem, tagarelar com ele um pouco para deixá-lo à vontade? Mas não por demais à vontade. Não era exatamente isso que ela queria. E então passar para o seguinte, o seguinte e o seguinte, recebendo suas homenagens como folhas novas de palma? Ou poderia ignorá-lo e aos demais? Poderia seguir o fio de seu pensamento até as profundezas de si mesma, buscando o que quer que o Senhor pretendesse lhe dar a conhecer? — A mulher é — O quê? — E se importava? — A mulher já se fora. — Tive um sobrinho neto que morou certa vez ao norte do estado de Nova York. Disse ela, descontraída, a Mark Zellman. Numa cidade chamada Rouse's Point, bem encostada a Vermont, no lago Champlain. Isso mesmo. Imagino que nunca tenha ouvido falar, não é? — Mark Zellman respondeu que, claro, já ouvira falar. Quase todos no estado de Nova York conheciam aquela cidade. — Ele já estivera lá? O rosto dele se rompeu tragicamente. — Não. Nunca tinha ido lá. Mas sempre o desejara. — Pelo que Rony dizia nas suas cartas, você não perdeu grande coisa — disse ela. — E Zellman voltou a ficar contente. — Os demais foram até ela apresentar cumprimentos, tal como tinham feito os grupos que os precederam, tal como fariam outros nos dias e semanas seguintes. — Um adolescente chamado Tony Donahill. — Um homem de nome Jack Jackson, que era mecânico de automóveis. — Uma jovem enfermeira diplomada chamada Laurie Constable. Esta chegava bem na hora. — Um velho chamado Richard Ferris, a quem todos chamavam de juiz. — Ele a encarou fixamente e quase a fez sentir-se constrangida de novo. — Dick Volman, Sandy Duchesne, belo nome francês, Harry Dumberton, um vendedor de óculos apenas três meses atrás, Andrea Terminello, um Smith, um Renate e uma infinidade de outros. — Ebe falou com todos eles, assentiu, sorriu e os deixou à vontade. Porém, o prazer que sentira em outros dias não existia hoje, e ela só sentia dores nos pulsos, dedos e joelhos, havendo ainda uma agoniante suspeita de que precisava usar o sanitário portátil. E, caso demorasse muito, acabaria manchando o vestido. Tudo isso e mais a sensação, se desvanecendo agora, e que iria embora por completa ao cair da noite. De que deixar escapar algo de suma importância, do qual poderia se lamentar muito mais tarde? Ele pensava melhor quando escrevia. Por isso botava num papel, em linhas gerais, tudo o que poderia ser de importância usando duas canetas com ponta de feltro. Uma azul e uma preta. Nick Andrews estava sentado no estúdio da casa em Baseline Drive, que dividia com Ralph Breitner e a esposa dele, Elise. Já estava quase escuro. A casa era uma beleza. Assentada abaixo da massa da montanha Flexteth. Porém, bastante acima da cidade de Boulder. De modo que, da janela panorâmica da sala de estar, as ruas e estradas pareciam distender-se como um gigantesco tabuleiro de xadrez. Na parte externa, a vidraça dessa janela fora tratada com alguma técnica reflexiva prateada, permitindo que os moradores vissem o exterior, mas impedindo que os transeuntes tivessem qualquer visão do interior. Nick calculava que aquela casa valia de 450 a 500 mil dólares, estando misteriosamente ausentes o proprietário e sua família. Em sua longa jornada de shoyu a Boulder, primeiro sozinho, depois com Tom Cullen e os outros, ele passara por dezenas de cidades e povoados. Em todos, as casas não passavam de mal cheirosas capelas mortuárias. Não havia motivos para que Boulder fosse diferente, mas era. Havia cadáveres ali, sim, milhares deles. E algo precisava ser feito antes que os dias secos e quentes terminassem e começasse a chover, provocando uma decomposição mais rápida e possíveis enfermidades. Só que ali não havia cadáveres suficientes. Nick gostaria de saber se mais alguém, além dele e Stu Redman, chegar a notar isso. Lauder talvez. Lauder percebia quase tudo. Para cada residência ou prédio público atulhado de cadáveres, havia dez outros inteiramente vazios. Em algum momento, durante o último espasmo da epidemia, a maioria dos cidadãos de Boulder, doentes ou saudáveis, abandonaram a cidade. Por quê? Bem, ele achava que isso realmente não importava. E que talvez nunca ficasse sabendo. Permanecia o espantoso fato de que mãe Abigail, sem saber, conseguira conduzi-los para talvez a única cidade dos Estados Unidos que ficará limpa das vítimas da epidemia. Isso bastava para que até mesmo um agnóstico como ele se perguntasse onde ela conseguira tal informação. Nick ocupara três cômodos no térreo da casa. E eram belos cômodos. Equipados com móveis de pinho nodoso. Nenhuma pressão por parte de Ralph o levar a ampliar seu espaço. Ele já se sentia como um intruso. Mas gostava deles. E até sua viagem de shoyu até Hemiford Home, ele não havia percebido o quanto sentia a falta de outros rostos. Ele ainda não tinha se fartado. E a casa era a melhor em que alguém já poderia ter vivido. Isso era. Ele tinha sua entrada independente pela porta dos fundos e mantinha sua bicicleta de desmachas estacionada debaixo do beiral abaixo e pendente da porta. Onde ela permanecia afundada até o eixo em gerações de folhas de álamo apodrecendo fragantemente. Ele tinha o começo de uma coleção de livros. Algo que sempre desejara. E nunca fora capaz de reunir em seus anos de perambulação. Tinha sido um leitor compulsivo naqueles dias. Durante esses novos dias, raramente pareceu ser hora de sentar e ter uma longa conversa com um livro. E alguns dos livros nas prateleiras, prateleiras que ainda continuavam amplamente vazias, eram velhos amigos. A maioria deles originalmente emprestada de bibliotecas que cobravam dois centos por dia. Nos últimos poucos anos, ele nunca passara tempo suficiente em uma cidade para obter um cartão regular de biblioteca. Outros eram livros que ainda não tinha lido. Livros que as bibliotecas o haviam induzido a procurar. Enquanto sentava-se ali no estúdio com suas canetas e papel, um desses livros apoiava-se na mesa ao lado de sua mão direita. Põe a fogo nesta casa. De William Styron. Ele havia usado como marcador uma nota de 10 dólares que encontrara na rua. Havia um monte de dinheiro nas ruas. Que o vento soprava ao longo das sarjetas. E ele ainda se surpreendia e se divertia com a quantidade de pessoas, inclusive ele, que paravam para pegá-lo. E por quê? Os livros eram gratuitos agora. As ideias eram gratuitas. Às vezes, esse pensamento divertia. Às vezes, o assustava. O papel em que estava escrevendo veio de um caderno espiralado no qual guardava todos os seus pensamentos. O conteúdo do caderno era metade diário, metade lista de compras. Ele havia descoberto uma profunda inclinação para fazer listas. Achava que um de seus ancestrais devia ter sido contador. Descobrira que, quando sentia sua mente perturbada, fazer uma lista costumava acalmá-lo de novo. Voltou à página branca diante dele, fazendo rabiscos disformes na margem. Parecia-lhe que tudo quanto necessitavam ou queriam da vida antiga, achava-se estocado na central elétrica deserta leste de Boulder. Como um tesouro empoeirado no armário às escuras. Uma sensação desagradável parecia estar dominando as pessoas reunidas em Boulder. Algo apenas levemente submerso. Logo abaixo da superfície. Sendo todas elas um bando assustado de garotos vagando pela casa assombrada local após escurecer. De alguma forma, o lugar era como uma cidade fantasma repugnante. Havia uma sensação de que a permanência ali em Boulder era uma coisa estritamente temporária. Um homem chamado Ipeny havia morado em Boulder. Trabalhando em uma das turmas de vigilância na fábrica da IBM situada na diagonal Boulder Longmont. Ipeny parecia determinado a produzir inquietação. Vivia dizendo a todos que em 1984 houveram em Boulder 4 centímetros de neve em 14 de setembro. E que por volta de novembro faria frio o suficiente para congelar os bagos de um macaco de bronze. Este era o tipo de conversa em que Nick gostaria de dar um basta. Se Ipeny pertencesse ao exército, já teria sido preso pelo que andava falando. Esta, porém, era uma lógica vazia. Caso houvesse alguma lógica afinal. O importante era que as palavras de Ipeny perderiam força se as pessoas pudessem se mudar para casas com luzes acendendo e caldeiras exalando o ar quente através das grelhas ao toque de um dedo no botão. Se isso não acontecesse antes das primeiras nevascas, Nick receava que todos simplesmente começassem a ir embora. E então nem todas as assembleias, representantes e ratificações do mundo poriam fim naquilo. Segundo Ralph, na central elétrica não havia muito o que corrigir. Pelo menos que saltasse aos olhos. As turmas encarregadas de seu funcionamento haviam desligado parte da maquinaria. A outra parte desligara-se automaticamente. Dois ou três motores das grandes turbinas estavam queimados. Talvez em decorrência de algum afluxo final de energia. Ralph disse que teriam de substituir parte da fiação. Mas ele e Brad Kitchener, auxiliados por uma dúzia de homens, dariam conta disso. Havia necessidade de uma turma bem mais numerosa para remover a fiação de cobre queimada e enegrecida dos geradores pifados das turbinas. Sendo instalada em seguida uma nova fiação. Havia fartura de fio de cobre nas lojas de ferragens de Denver. Ralph e Brad tinham ido lá na semana anterior, para verificar pessoalmente. Com a energia humana, eles achavam que podiam restabelecer o fornecimento de energia elétrica já no dia do trabalho. Ou seja, na primeira segunda-feira de setembro. Então daremos a festa mais danada de boa que esta cidade já viu. Disse Brad. Lei e ordem. Aí estava algo que o perturbava. Estou Redman, poderia incumbir-se disso? Ele não queria, mas Nick achava que talvez pudesse convencê-lo a aceitar. Caso não desse resultado, recorreria a Glenn, amigo de Estou. O que de fato o deixava preocupado era a lembrança. Ainda recente e dolorosa demais para ser analisada com mais minúcias. De sua breve e terrível passagem como carcereiro em shoyu. Vince e Billy morrendo. Mike Shields pulando em cima de sua refeição e gritando, em petulante desafio. Greve de fome. Estou fazendo uma porra de greve de fome. Doía-lhe pensar que pudessem precisar de tribunais e prisões em Boulder. Talvez mesmo de um carrasco. Céus! Afinal, aquele era o povo de Mãe Abigail, não do Homem Escuro. Entretanto, Nick desconfiava de que o Homem Escuro não se daria ao trabalho de enfrentar trivialidades como tribunais e cadeias. Seu castigo seria rápido, certeiro e duro. Não precisaria ameaçar ninguém com prisão quando os cadáveres pendessem das cruzes de postes telefônicos ao longo da I-15 para serem bicados pelos pássaros. Nick esperava que a maioria das infrações fossem de pouca monta. Houveram diversos casos de embriaguez e comportamento desordeiro. Um garoto, de fato ainda muito jovem para dirigir, estivera movimentando uma enorme draga pela Broadway, afugentando as pessoas das ruas. Por fim, colidira com um veículo parado, um pequeno furgão de padaria, e batera com a testa. E, na opinião de Nick, o acidente saíra barato. As pessoas que o tinham visto sabiam que era jovem demais para a tarefa, mas ninguém se sentira com coragem suficiente para impedi-lo. Autoridade Organização Ele escreveu no bloco e depois fez um círculo duplo nas palavras. O fato de formarem o povo de mãe Abigail não os imunizava contra fraqueza, estupidez ou más companhias. Nick ignorava se seriam ou não filhos de Deus. Mas, quando Moisés descera da montanha, aqueles que não se empenhavam em adorar o bezerro de ouro, distraíam-se no jogo de dados, e ele sabia disso. Em Bolden tinham de enfrentar a possibilidade de que alguém se ferisse durante um jogo de cartas, ou se alguém seria morto a tiros por causa de uma mulher. Autoridade Organização Circulou de novo as palavras, que estavam como prisioneiras atrás de uma tríplice estacada. Como se davam bem juntas, e que péssimo som produziam. Não muito tempo depois, Ralph entrou. Conseguimos mais gente chegando amanhã, Nick, e um verdadeiro desfile no dia seguinte. Coisa para mais de trinta pessoas. Ótimo, Nick escreveu. Em breve teremos um médico. Assim diz a lei de probabilidades. É, disse Ralph. Graças a Deus estamos nos transformando numa cidade normal. Nick assentiu. Tive uma conversa com o líder do grupo que chegou hoje. Chama-se Larry Anderwood. Um cara esperto, Nick. Esperto paca. Nick ergueu as sobrancelhas e deixou um ponto de interrogação no ar. Bem, vamos ver. Disse Ralph, que sabia o que significava o ponto de interrogação. Dê mais informação se puder. Ele é seis ou sete anos mais velho que você, acho. E talvez oito ou nove anos mais jovem que Redman. Mas é o tipo de homem que você disse que devíamos estar procurando. Ele faz as perguntas certas. Outro ponto de interrogação. Quem está no comando, por exemplo, disse Ralph. O que venha a seguir, quem se incube disso? Nick assentiu. Sim, as perguntas certas. Mas seria o homem certo? Ralph poderia ter razão. Mas também poderia não ter. Tentarei me encontrar com ele amanhã para dar um alô. Escreveu Nick numa outra folha de papel. É, você deveria. Ele é legal. Ralph arrastou os pés. E conversei com a mãe pouco antes de esse andeú de seu grupo aparecerem para as apresentações. Conversei com ela como você queria que eu fizesse. Mais um ponto de interrogação. Ela disse que devíamos seguir em frente. Nos pôr em movimento. Diz que há pessoas vadiando e que elas precisam de líderes para lhes dar o que fazer. Nick recostou-se na cadeira e riu silenciosamente. Depois escreveu. Eu tinha quase certeza de que ela acharia isso. Falarei com Stu e Glenn amanhã. Imprimi os panfletos. Ah, aqueles? Sim, merda. Disse Ralph. Foi nisso que perdi a maior parte da tarde. Ele mostrou a Nick uma prova. Ainda cheirando fortemente a tinta do mimeógrafo. A impressão era em tipos grandes e chamativos. O próprio Ralph redigirá o panfleto. Assembleia Geral. Uma junta de representantes será indicada e eleita. 18 de agosto de 1990, às 20h30. Local. Serão servidos os refrescos após a Assembleia. Logo abaixo havia dois mapas rudimentares para os recém-chegados e para aqueles que não gastaram muito tempo explorando os logradouros de Boulder. A seguir dos mapas, em letras pequenas, havia os nomes combinados entre ele. Stu e Glenn. Após uma discussão mais cedo naquele dia. Comitê ad-hoc. Nick Andrews, Glenn Batman, Ralph Brettonen, Richard Ellis, Fran Godesmith, Stuart Redman, Susan Stern. Nick apontou para a linha que falava em refrescos e ergueu as sobrancelhas. Ah sim, bem, Franny chegou e sugeriu que poderíamos reunir mais gente se oferecêssemos alguma coisa. Ela e aquela sua amiga, Patty Crocker, vão cuidar disso. Biscoitos e Zarex. Ralph fez uma careta. Se eu tivesse de escolher entre bebês, Zarex e Miju, teria que me sentar para pensar. Você pode ficar com o meu refresco, Nick. A única coisa que me incomoda, continuou Ralph mais sério, é terem me colocado neste comitê. Sei o que a palavra significa. Quer dizer, parabéns, você ficou com todo o trabalho duro. Bem, não que isso faça diferença, porque trabalhei a vida inteira. Só que comitês, supostamente, devem incluir cabeças pensantes. E não sou bem o tipo de homem com ideias. No seu bloco, Nick esboçou rapidamente uma grande estrutura de FC, tendo ao fundo uma torre de rádio com raios de eletricidade saindo de seu topo. Ah, isso é muito diferente. Disse Ralph em tom sombrio. Você será ótimo. Escreveu Nick. Pode crer. Se você diz, bem, farei uma tentativa. Mas continuo achando que estaria mais bem servido com o tal do Andeode. Nick sacudiu a cabeça e bateu no ombro de Ralph. Este lhe desejou boa noite e seguiu para o andar de cima. Depois que ele se foi, Nick ficou olhando pensativo para o panfleto. Se Stu e Glenn tivessem visto cópias, e tinham certeza de que a esta altura já teriam visto, saberiam que ele retirara, por decisão própria, o nome de Harold Lauder da lista de integrantes do Comitê Ad-Hoc. Era difícil saber como aceitariam sua decisão. Mas o fato de ainda não terem aparecido talvez fosse um bom sinal. Eles poderiam querê-lo para fazer alguma barganha política, e, sendo preciso, aceitaria. Apenas para manter Harry de fora da cúpula. Se quisesse um nome, ele indicaria a Ralph, que não desejava o posto de qualquer modo, embora fosse dono de uma sagacidade inata e a capacidade quase inestimável de captar todos os detalhes de um problema. Seria um elemento essencial num comitê permanente. E ele achava que Stu e Glenn já tinham enchido o comitê de amigos. Se ele queria Lauder de fora, seus companheiros teriam de concordar. Para que essa liderança machasse sem tropeços, era indispensável não haver rediscordância entre eles. Ei, mãe, como aquele homem conseguiu tirar um coelho da cartola? Bem, filho, não tenho certeza. Mas acho que poderia ter usado o velho truque de desviar a atenção com biscoitos e Zarex. Sempre funciona. Voltou à página em que estivera rabiscando quando Ralph entrou. Olhou para as palavras que havia circulado não apenas uma, mas três vezes, como se para gravá-las bem. Autoridade, organização. De repente escreveu outra abaixo delas. Havia espaço. Agora as palavras no círculo triplo eram Autoridade, organização, política. Mas ele não estava tentando tirar Lauder de campo só porque sentia que Stu e Glenn Bedman tentavam tomar para si o que era, na verdade, seu jogo. Sentia, porém, um certo ressentimento. Com certeza. Seria muito estranho se não sentisse. De algum modo, ele, Ralph, mãe e Abigail tinham fundado a Zona Franca de Boulder. Temos agora centenas de pessoas e milhares estão a caminho. Pensou, batendo lápis contra as palavras circuladas. Quanto mais olhava para elas, mais feias pareciam. Mas quando Ralph, eu, mãe, Tom Cully e o resto de nosso grupo chegamos aqui, as únicas coisas viventes eram os gatos e o cervo que veio do parque estadual para pastar nos jardins. E até nas lojas. Lembra daquele que de alguma forma entrou no supermercado, tem bom mesa e depois não conseguia sair? Estava louco, correndo de um lado para o outro entre as gôndolas, derrubando coisas, caindo, depois se levantando e correndo de novo. Somos recém-chegados, certo. Não faz nenhum mês que chegamos, mas fomos os primeiros. Portanto, há um pouco de ressentimento. Mas não é por essa razão que quero Harold fora. Eu quero fora porque não confio nele. Harold sorriu o tempo todo. Mas há um compartimento estanque. Sorriso estanque? Entre sua boca e seus olhos. Houve uma rixa entre ele e Stu, por causa de Franny. E os três dizem que acabou. Mas fico me perguntando se acabou mesmo. Às vezes vejo Franny olhando para Harold, parecendo pouca vontade. Ela parece como se tentando imaginar o quanto acabou realmente. Ele é realmente brilhante. Mas sua instabilidade me preocupa. Nick sacudiu a cabeça. Isso não era tudo. Em mais de uma ocasião, ele havia se perguntado se Harold não seria louco. É principalmente aquele sorriso. Não quero ter de partilhar segredos com alguém que sorri daquele jeito e aparenta como se não tivesse dormido bem à noite. Lauder, não. Eles terão de concordar com isso. Nick fechou o caderno e o guardou na última gaveta da escrivaninha. A seguir se levantou e começou a tirar as roupas, ansioso por uma chuveirada. Estava se sentindo obscuramente sujo. O mundo, pensou, não segundo o garpe, mas segundo a supergripe. Este admirável mundo novo. Mas não lhe parecia particularmente admirável ou particularmente novo. Era como se alguém tivesse posto uma enorme bomba de cerejeira na caixa de brinquedos de uma criança. Houve uma grande explosão e tudo voara por todas as partes. Brinquedos se espalharam de um canto para outro da sala de jogos. Alguns ficaram irremediavelmente perdidos. Outros podiam ser consertados. Porém, a maioria tinha sido esparramada. Aquelas coisas ainda estavam quentes demais para se manipular. Mas ficaria tudo bem depois que esfriassem. Enquanto isso, a tarefa era pôr as coisas em ordem. Jogar fora tudo que não prestasse. Aproveitar os brinquedos que podiam ser consertados. Anotar tudo que ainda estivesse em perfeito estado. Arranjar uma nova caixa de brinquedos para guardar as coisas. Uma bela caixa de brinquedos nova. Uma caixa de brinquedos forte. Existe uma facilidade assustadora e doentia. E uma clara atração. No modo como as coisas podem ser explodidas em pedaços. O difícil é juntar tudo de novo. Porém, ordem. Consertar. Listar. E descartar as coisas que não prestam mais, evidentemente. Exceto... Você pode algum dia jogar fora as coisas que não estão boas? Nick parou a meio caminho do banheiro. Nu, com as roupas nos braços. Ah! A noite está tão silenciosa. Mas não eram as noites todas sinfonias de silêncio? Por que seu corpo de repente tinha se arrepiado? Ora, por que ele de súbito percebeu que não havia brinquedos que o comitê da Zona Franca devesse catar? Sequer havia brinquedos. De repente, sentiu que tinha juntado algum bizarro círculo costurado do espírito humano. Ele, Redman, Batman e Mãe Abigail. Sim, até mesmo Ralph com seu enorme rádio e seu equipamento que enviava sinais da Zona Franca para todos os lados do continente morto. Cada um tinha uma agulha e talvez estivessem funcionando em conjunto para produzir um cobertor aquecido contra o frio do inverno. Ou talvez estivessem apenas, após uma breve pausa, recomeçado a refazer uma mortalha para o gênero humano. Iniciando seu trabalho pelos pés e seguindo por todo o caminho acima. Depois do sexo, Stu preparou-se para dormir. Dormir a pouco ultimamente e passar a noite anterior bebendo com Glenn Badman e fazendo planos para o futuro. Franie pusera seu hobby e tinha chegado à sacada. O prédio em que moravam se situava no centro da cidade, na esquina da Peel Street com a Broadway. O apartamento ficava no terceiro andar e abaixo ela podia ver o cruzamento com a Peel, correndo de leste para o oeste e a Broadway seguindo de norte para o sul. Ela gostava do lugar, onde tinha os poucos cardeais bem demarcados. A noite era quente e sem vento. A rocha negra do céu, manchada por um milhão de estrelas. A sua claridade fraca e gelada, Fran podia ver as placas das Flatarians elevando-se ao oeste. Ela deslizou a mão do pescoço às coxas. O hobby que usava era de seda e não vestia nada por baixo. Sua mão passou suavemente pelos seios e então, em vez de continuar lisa e reta até a branda elevação do pubis, desenhou um arco no ventre, seguindo uma curvatura que sequer era percebida duas semanas antes. Sua gravidez começava a se evidenciar. Não muito ainda, mas estou comentar a respeito nesta noite. A pergunta dele tinha sido casual, embora com um toque de comodidade. Por quanto tempo ainda podemos fazer sem que eu... Ahn... Sem que eu aperte ele. Ou ela. Havia respondido Fran divertida. Que tal quatro meses, chefe? Excelente, responder estou, deslizando delicado para dentro dela. Uma conversa anterior tinha sido muito séria. Não muito depois da chegada a Boulder, Estou contou-lhe que havia falado sobre o bebê com Glenn, o qual comentara, muito cautelosamente, que o germe ou vírus da supergripe ainda poderia estar ativo. Assim sendo, era possível que o bebê morresse. Era uma ideia inquietante. Glenn não falhava, pensou ela. Sempre se podia contar com ele para uma ou duas ideias inquietantes. Mas certamente, se a mãe era imune... O bebê. Ainda assim, havia ali muita gente que perdera filhos na epidemia. Certo, mas isso significaria... Significaria o quê? Bem, em primeiro lugar, poderia significar que todas as pessoas ali eram apenas um epílogo da raça humana. Uma breve coda. Ela não queria acreditar nisso. Não podia acreditar. Se fosse verdade, alguém vinha subindo à rua, dando voltas para contornar um caminhão basculante que enguiçara com duas rodas sobre a calçada e junto à parede de um restaurante chamado Peak Street Kitchen. O homem trazia um blusão leve jogado sobre o ombro. Em uma das mãos carregava o que tanto poderia ser uma garrafa quanto uma arma de cano longo. Na outra tinha uma folha de papel. Talvez com o endereço escrito. A julgar pelo modo como verificava os números da rua. Por fim, parou diante do prédio de Fran. Olhava para a porta como se tentando decidir o que fazer. Fran achou que ele parecia um pouco com um detetive particular de alguma série de TV. Ela estava a menos de seis metros acima da cabeça dele e se viu num daqueles dilemas. Se falasse com ele, poderia assustá-lo. Se não falasse, o homem começaria a bater e acordaria estu. E afinal, o que estava fazendo e punhando uma arma? Caso fosse mesmo uma arma. De repente, ele espichou o pescoço e olhou para cima, talvez procurando alguma luz acesa no prédio. Fran ainda olhava para baixo. Os olhos de ambos se encontraram diretamente. — Santo Deus! — Exclamou o homem na calçada. Ele deu um passo involuntário para trás, tropeçou no meio fio, caiu sentado duramente na sarjeta. — Ah! — exclamou Fran no mesmo momento, também recuando na sacada. Havia uma planta trepadeira e um enorme vaso de cerâmica em pedestal atrás dela. As costas de Fran se chocaram com o vaso, que oscilou quase decidindo a viver um pouco mais. Porém, terminou caindo sobre os ladrilhos da sacada, com um baque ruidoso. No quarto, Estugro uniu, virou-se e se aquietou de novo. Fran, talvez previsivelmente, teve um acesso de riso. Tapou a boca com as mãos, beliscou os lábios com força, mas os risinhos continuaram escapando numa série de sussurros breves e roucos. O furacão Grace ataca de novo, pensou, enquanto ria, sussurrava como louca dentro das mãos em concha. — Se ele tivesse uma guitarra, eu poderia deixar o maldito vaso cair-lhe na cabeça. O sol é meu. Crash. Seu ventre doeu de tanto tentar segurar o riso. Um sussurro conspiratório abriu o caminho lá de baixo. — Ei, você aí na sacada? — Piscite. — Piscite, sussurrou Franny para si mesma. — Piscite, essa é boa. Tinha que sair dali antes que ele começasse a zurrar como um jumento. Jamais fora capaz de conter o riso, depois de começado. Correu rapidamente pelo quarto escuro, pegou um kimono mais substancial e recatado atrás da porta do banheiro e desceu o corredor esforçando-se para vestir o traje que, colado a seu rosto, funcionava como uma máscara de borracha. Chegou ao patamar e desceu um lance de escadas antes de deixar o riso escapar livremente. Desceu os dois últimos lances, agora dando boas risadas. O homem era um rapaz, via agora, já se levantar e sacudia a poeira. Era esguio e bem proporcionado, a maior parte do rosto coberta por uma barba que podia ser loura ou talvez quase ruiva à luz do dia. Ele tinha círculos escuros debaixo dos olhos, mas exibia um pequeno sorriso pesaroso. O que foi que derrubou? Perguntou ele. Parecia um piano. Foi um vaso, disse ela. Ele... ele... O acesso de riso voltou a dominá-la. E Franny só pôde apontar um dedo para ele, rir baixinho, sacudir a cabeça e então voltar a segurar o ventre dolorido. Lágrimas rolavam por seu rosto. Você parecia muito engraçado. Sei que não deveria falar assim com quem nem conheço, mas... Ah, poxa! Estava mesmo engraçado. Se isso acontecesse nos velhos tempos, disse ele sorrindo. Minha primeira providência seria processá-la em cento e cinquenta mil dólares, pelo menos. De cara. Meritíssimo. Olhei para cima e lá estava esta moça, me observando. Sim, acho que fazia caretas. O rosto pelo menos estava contorcido. Decidiremos em favor do queixoso, este pobre rapaz. E também em favor do oficial de justiça. Haverá um recesso de dez minutos. Riram juntos por algum tempo. O rapaz vestia jeans desbotados e uma camisa azul e escuro. A noite de verão era cálida e agradável e Franny começava a alegrar-se por ter descido. Por acaso seu nome não seria Frangle de Smith? Por acaso sim, só que não o conheço. Sou Larry Underwood. Eu e meu grupo chegamos hoje. Na verdade, eu procurava por um cara chamado Harold Lauder. Disseram-me que estava morando na Peel Street 261, junto com Stuart Redman, Franny Goldsmith e mais algumas pessoas. Isso conteve as risadinhas de Fran. Harold morou neste prédio tão logo chegamos a Boulder. Mas já faz um bom tempo que se mudou. Agora mora na Arapahou, que fica no lado oeste da cidade. Se quiser, posso lhe dar o endereço e explicar como chegar lá. Eu ficaria muito grato. Mas esperarei até amanhã. Não quero correr mais riscos esta noite. Conhece Harold? Pergunta ela. Sim e não. Disse Larry. Tal como conheço e não conheço você. Aliás, para ser franco, devo dizer que em nada se assemelha com a pessoa que imaginei. Eu a fantasiei como uma loura tipo Valkyrie, saída direto de uma ilustração de Frank Frazetta. Talvez com uma pistola 45 em cada quadril. Mas, de qualquer modo, é um prazer conhecê-la. Ele estendeu a mão, que Fran apertou com um leve sorriso de surpresa. Acho que não faço a menor ideia do que você está falando. Sente-se no meio fio por um minuto e explicarei. Ela se sentou. Uma brisa ligeira percorria a rua, levantando restos de papel e fazendo os velhos homens se agitarem no gramado do tribunal, a três quarteirões dali. Eu trouxe uma coisa para Harold Lauder, disse Larry, mas é para ser uma surpresa. Portanto, se eu encontrar antes de mim, nenhuma palavra a respeito. Claro, disse Fran. Ela estava mais aturdida do que nunca. Ele ergueu a arma de cano longo, que afinal não era arma nenhuma, mas sim uma garrafa de vinho de gargalo comprido. Ela virou o rótulo para a luz das estrelas e conseguiu ler, a custo, apenas as letras maiores. A melhor vindima do vinho bordou neste século, informou ele. Pelo menos era o que dizia um velho amigo meu. Seu nome era Rudy. Que sua alma descanse em paz com o amor de Deus. Mas 1947 foi há 43 anos. Será que não? Bem, não se estragou? Rudy costumava dizer que um bom bordô nunca se estraga. De qualquer modo, eu o carreguei por todo o caminho desde Ohio. Se é um vinho ruim, será por certo o vinho ruim mais viajado. O vinho é para Harold? O vinho e mais alguma coisa. Ele tirou algo do bolso do blusão e estendeu a ela. Fran não precisou virá-lo para a luz das estrelas a fim de ler a marca. Começou a rir. Chocolate P. Day. Exclamou. É o preferido de Harold. Mas como ficou sabendo disso? Aí é que está a história. Então me conte. Muito bem. Era uma vez um sujeito chamado Larry Underwood, que foi da Califórnia a Nova York para ver sua velha e querida mãe. Esta não foi a única razão por ter ido. E as outras razões são um pouco menos agradáveis. Mas vamos nos ater à razão do bom rapaz, certo? Por que não? Concordou Fran. E eis que a fada amada o Oeste ou alguns babacas do Pentágono castigou o país com uma grande epidemia. E antes que se pudesse dizer, aí vem a Capitão Viajante, praticamente toda a população de Nova York estava morta, inclusive a mãe de Larry. Sinto muito. Também perdi meus pais. É, os pais e as mães de todo mundo. Se todos nós enviássemos cartões de condolências, não restaria mais nenhum. Mas Larry foi um dos sortudos. Ele saiu da cidade com uma dama chamada Rita, que não estava muito bem preparada para lidar com o que aconteceu. E, infelizmente, Larry não estava muito bem preparado para lidar com o problema dela. Ninguém estava preparado. Mas alguns se adaptaram mais rápido do que outros. Seja como for, Larry e Rita seguiram para a costa do Maine. Chegaram a alcançar Vermont. E lá a dama preferiu por fim a tudo com uma superdosagem de soníferos. Ah, Larry, que triste. Larry levou isso muito a sério. De fato, encarou isso mais ou menos como um julgamento divino sobre sua força de caráter. Além disso, uma ou duas pessoas já lhe tinham dito que seu traço de caráter mais incorruptível era uma dose esplêndida de egoísmo, que cintilava como uma Madonna de Dayglo afixada no painel de um Cadillac 59. Franny estirou-se um pouco para trás na calçada. Espero que não a esteja incomodando. Mas tudo isso ficou revirando dentro de mim por um longo tempo e tem a ver com o papel que Harold representa na história. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado. Creio que, desde que chegamos aqui e conhecemos aquela velha hoje, venho procurando um rosto amigável com quem pudesse desabafar. Simplesmente pensei que seria o de Harold. De qualquer modo, Larry continuou seguindo para o Maine porque parecia não haver qualquer outro lugar para onde ir. Já vinha padecendo de sonhos muito ruins na ocasião. Mais uma vez que estava sozinho, não tinha como saber que outras pessoas também padeciam dos mesmos pesadelos. Presumiu simplesmente que fosse outro sintoma do seu continuado colapso mental. Mas finalmente chegou a uma cidadezinha costeira chamada Wells, onde encontrou uma mulher chamada Nadine Croce e um menino estranho cujo nome se descobriu ser Leo Rockway. Wells! Murmurou ela com admiração. De qualquer modo, os três viajantes tiraram a sorte com uma moeda para ver qual direção tomaria na Nacional 1. Como deu coroa, rumaram para o sul, aonde finalmente chegaram a... Angankit! exclamou Franny, deliciada. Isso mesmo. E lá, em um celeiro, por meio de letras enormes, fiz meu primeiro contato com Harold Lauda e Francis Goldsmith. O aviso de Harold Ah, Larry! Como ele ficará contente! Seguimos as indicações no celeiro até Stovington. E depois as indicações de Stovington até Nebraska. E depois as indicações da casa de mãe Abigail até Boulder. Conhecemos pessoas no caminho. Uma delas foi uma garota chamada Lucy Swan, que agora é minha mulher. Gostaria de apresentá-la a você. Mas então aconteceu alguma coisa que Larry realmente não desejava. Seu pequeno grupo de quatro cresceu para seis. Os seis encontraram mais quatro ao norte do estado de Nova York e nosso grupo absorveu o deles. Quando chegamos ao aviso de Harold na casa de mãe Abigail, já éramos 16 pessoas. E encontramos mais três no justo momento em que partíamos. Larry ficou responsável por esse corajoso bando. Não houve votação nem nada parecido. Simplesmente foi isso. E na verdade ele não queria assumir a responsabilidade. Aquilo era um fardo que eu fazia passar noites em claro. Começou a tomar pílulas. Mas é engraçado o modo como a mente luta com a mente. Eu não podia continuar com aquilo. Era uma questão de respeito próprio. E eu, ele, vivia com medo de estragar tudo. De acordar a qualquer manhã e encontrar alguém morto no saco de dormir. Tal como aconteceu com Rita naquela ocasião em Vermont. Então todos lhe apontariam o dedo acusando. É culpa sua. Devia ter agido melhor. Portanto é o culpado. E isso era algo que eu não podia comentar. Nem mesmo com o juiz. Quem é o juiz? O juiz Ferris. Um velho de pioria. Imagino que foi de fato o juiz lá pelo início dos anos 50. Um juiz itinerante ou coisa que o valha. Mas já estava aposentado havia muito tempo quando a gripe surgiu. É porém um sujeito muito capaz. Quando olha pra gente poderíamos jurar que tem olhos de raio-x. De qualquer modo Harry foi importante para mim. Ficou mais importante à medida que o grupo aumentava. Em proporção direta se pode dizer Larry deu uma risadinha. Aquele celeiro. Caramba. A última linha daquele aviso. A que trazia o seu nome. Foi escrita tão baixo que pude imaginá-lo escrevendo com o traseiro empinado ao vento. Sim. Eu estava dormindo quando ele o pintou. Senão, teria impedido. Comecei a ter certa noção dele. Continuou Larry. Encontrei uma embalagem vazia de peidei na cúpula daquele celeiro em Angankity. E depois junto à inscrição entalhada na viga. Que inscrição? Ela sentiu que Larry estava inspecionando no escuro e puxou o kimono para mais junto do corpo. Não no gesto de recato. Porque não sentia nenhuma ameaça por parte daquele homem. Mas por puro nervosismo. Apenas as iniciais dele. Disse Larry casualmente. H.E.L. Se aquilo tivesse sido o fim de tudo, eu não estaria aqui agora. Mas, depois na concessionária de motos em Wells, nós estivemos lá. Sei que estiveram. Vi que faltavam duas motos. O que mais me impressionou foi que Harold havia sugado gasolina do tanque subterrâneo. Você deve tê-lo ajudado, Fran. Quase perdi meus dedos fazendo isso. Não. Não precisei ajudá-lo. Harold andou de um lado para outro até encontrar uma coisa que chamou de bocal do respirador. Larry soltou um grunhido e bateu na testa. O bocal do respirador. Meu Deus. Nem mesmo procurei verificar por onde eles ventilavam o reservatório. Quer dizer que ele apenas deu algumas voltas, puxou uma tampa e enfiou a mangueira dentro? Bem, foi isso. Esse Harold. Disse Larry num tom de admiração que Fran jamais ouvira antes. Pelo menos não em relação ao nome de Harold Lauder. Bem, aí está um dos truques que não capitei. De qualquer modo, chegamos a Stovinton. E Nedine ficou tão descontrolada que desmaiou. Pois eu chorei, disse Fran. Berrei ao ponto de pensar que nunca ia parar. Já imaginava que, ao chegarmos lá, alguém viria nos dar as boas-vindas, dizendo, Olá, podem entrar. A lanchonete fica logo à esquerda. Ela sacudiu a cabeça. Parece uma tolice recordando agora. Não desanimei. O intrépido Harold esteve lá antes de mim. Deixou seu aviso e foi embora. Eu me sentia como um sujeito inexperiente do leste seguindo as indicações do índio, como em O Desbravador. O conceito dele sobre Harold ao mesmo tempo fascinava e espantava a Franny. Não tinha sido Stovinton realmente estivera liderando o grupo desde que deixaram Vermon e partiram para Nebraska? Sinceramente, ela não conseguia se lembrar. A esta altura, todos tinham ficado preocupados com os sonhos. Larry agora recordava-lhe coisas que ela havia esquecido. Ou pior, não reconhecia. Harold arriscando a vida para escrever aquele aviso no celeiro. Tinha-lhe parecido um risco tolo, mas resultara em algum benefício afinal. E extrair gasolina daquele tanque subterrâneo aparentemente tinha parecido a Larry uma façanha, mas que Harold considerara uma coisa trivial. Isso fez que se sentisse insignificante culpada. Todos, mais ou menos, presumiam que não passava de um risonho com a de Jovante. No entanto, ele executara um bocado de truques nas últimas seis semanas. Estivera tão apaixonado por Stu que fora preciso aparecer aquele perfeito estranho para lhe apontar algumas verdades a respeito de Harold. O que tornava a situação ainda mais desconfortável era o fato de que, após sentir-se firme nos dois pés, Harold se tornara inteiramente adulta em relação a ela e Stuart. Larry disse, portanto, lá em Stovington estava outro aviso caprichado, dando a numeração das estradas certo e voejando sobre a relva ali perto encontrei outra embalagem de chocolate e peidei. Tive a sensação de que, em vez de ficar seguindo galhos quebrados e capim amassado, estava na trilha do chocolate de Harold. Bem, não seguimos inteiramente a rota de vocês. Dobramos para a norte, perto de Gary, Indiana, porque havia um tremendo incêndio, ainda ardendo em vários pontos. Era como se cada maldito reservatório de gasolina da cidade tivesse explodido. De qualquer modo, foi nesse desvio de rota que recolhemos o juiz e seguimos para Hemiford Home. A essa altura já sabíamos que ela partira por causa dos sonhos, você sabe, mas todos queríamos conhecer o lugar, mesmo sem ela. O milharal, o balanço feito com pneu, entende o que eu quero dizer? Entendo. Respondeu Franny baixinho, claro que entendo. E eu quase enlouquecendo o tempo todo, pensando que alguma coisa podia acontecer, que íamos ser atacados por uma gangue de motoqueiros ou coisa parecida, que nossa água acabaria, sei lá. Minha mãe tinha um livro que ganhou de sua avó ou sei lá quem. Chamava-se Nos Passos dele. Continha todas essas historinhas com sujeitos com problemas terríveis. Em sua maioria, eram problemas éticos. O autor dizia que para resolver os problemas bastaria a gente perguntar o que faria Jesus. Isso resolvia a situação de imediato. Sabe o que acho? Esta é uma pergunta zen. Não realmente uma pergunta, mas sim uma forma de clarear a mente. Como ficar dizendo o M e fitando a ponta do nariz? Fran sorriu. Ela sabia o que sua mãe teria dito a respeito de uma coisa dessas. Então, quando realmente comecei a ficar emaranhado em dúvidas, Lucy é a minha garota, já lhe contei? Lucy costumava dizer, depressa, Larry, faça a pergunta. E o que faria Jesus? Perguntou Fran divertida. Não. O que faria Harold? Respondeu Larry muito sério. Fran estava à beira da incredulidade total. Como desejaria estar por perto quando Larry conhecesse Harold? Qual seria a reação dele afinal? Acampamos num terreiro de uma fazenda certa noite e estávamos praticamente sem água. Havia um poço lá. Mas era impossível conseguirmos água. Por que sem energia elétrica a bomba não funcionava? E Joy? Perdão, Leo? Seu verdadeiro nome é Leo. Bem, ele ficava perambulando em volta e repetindo Tô de sede Larry. Sede muito agora. E isso estava me dando nos nervos. Eu podia ver a irritação se acumulando e, se ele continuasse com aquela ladainha, eu acabaria lhe dando uns cascudos. Que belo sujeito, hã? Pronto para bater numa criança aflita. Mas ninguém muda de uma hora para a outra. Tive tempo de sobra para me corrigir. E você os trouxe intactos desde o Maine, disse Franny. Infelizmente, um dos nossos morreu. Seu apêndice estourou. Estu tentou operá-lo, mas não deu certo. No cômputo geral, Larry, acho que você se saiu muito bem. Harold e eu é que nos saímos muito bem, corrigiu ele. De qualquer modo, Lucy disse, depressa, Larry, faça a pergunta. Então a fiz. Na fazenda havia um catavento que fazia água subia até o celeiro. Estava girando muito bem, porém nenhuma água saía das torneiras do celeiro. Então, abri a enorme caixa ao pé do catavento que abriga todo o mecanismo e vi que o eixo motor principal escapara do seu orifício. Recoloquei-o e pronto. Ali estava toda a água que se poderia desejar, fresca e saborosa. Graças a Harold. Graças a você. Harold não estava presente, Larry. Bem, ele estava na minha mente. E agora estou aqui e trouxe para ele o vinho e as barras de chocolate. Ele a olhou de esguilha. eu meio que pensei que Harold poderia ser seu homem. Ela sacudiu a cabeça e olhou para baixo, para os dedos cerrados. Não, ele, Harold não. Larry ficou calado por um longo tempo, mas Franny percebia que olhava para ela. Por fim, ele disse, muito bem, onde foi que errei? A respeito de Harold. Ela se levantou. Tenho que entrar agora. Foi bom conhecê-lo, Larry. Apareça amanhã para conhecer Estor. Traga sua Lucy, se ela não estiver ocupada. O que há sobre ele? Insistiu Larry, também se levantando. Ah, não sei, disse ela tensa, sentindo-se de repente à beira das lágrimas. Suas palavras me fazem sentir como se se eu houvesse tratado Harold mal. E não sei por que ou como fiz isso. Serei culpada por não amá-lo como ames tu? Será que a culpa é minha? Não, claro que não, exclamou Larry confuso. Escute, sinto muito, perdoe a minha chegada intempestiva, vou embora. Ele mudou, explodiu Franny, não sei como nem porquê. Às vezes penso que poderia ser para melhor, mas não sei, sinceramente não sei. Há ocasiões em que tenho medo, medo de Harold? Ela não respondeu, limitando-se a olhar para os pés. Achava que já havia falado além da conta. Não ia me explicar como chegar lá? Perguntou ele gentilmente. É fácil. Siga em frente pela Arapahoe até ver o parquinho. O Ebendee Fine Park. Acho que é este o nome. Fica à direita. A casinha de Harold é à esquerda, bem em frente ao parque. Fico muito grato. Foi um prazer conhecê-la, Fran. Com o vaso quebrado e tudo. Ela sorriu, mas apenas superficialmente. Todo o estunteante bom humor desaparecerá da noite. Larry ergueu a garrafa de vinho e ofereceu um pequeno sorriso enviesado. E se por acaso não estiver com ele antes de mim, guarde segredo, combinado? Claro. Boa noite, Fran. Ele seguiu de volta por onde viera. Fran ficou observando-o até que sumisse de vista. então subiu à escada e enfiou-se na cama ao lado de Estor, que ainda dormia profundamente. Harold, pensou ela, puxando as cobertas até o queixo. Como poderia contar ao tal de Larry, que parecia tão bom na sua maneira estranhamente desligada, mas todos eles não estavam desligados agora? Que Harold Lauder era gordo, adolescente e desorientado. Deveria lhe contar que um dia não muito tempo atrás surpreender o esperto e despachado Harold, o que Jesus faria Harold? Aparando o gramado vestido só de sungo e chorando? Deveria lhe contar que o Harold às vezes carrancudo e frequentemente amedrontado, que chegar a Boulder vindo de Angankity se transformara num político decidido, do tipo que tá a tapinhas nas costas e acolhe todo mundo cordialmente, mas que, não obstante, olhava para a gente com as pupilas opacas e frias de um lagarto gila? Franny percebeu que ia demorar muito para pegar no sono esta noite. Harold se apaixonara perdidamente por ela que se apaixonara perdidamente por Stu Redman e sem dúvida este era um velho e duro mundo e agora a cada vez que eu o vejo sinto calar frios. Mesmo parecendo ter perdido em cinco quilos, mesmo não tendo tantas espinhas como antes, ficou... Sua respiração ficou audivelmente presa na garganta e ela se ergueu apoiada nos cotovelos, os olhos arregalados no escuro. Alguma coisa se movera dentro dela. Levou as mãos à lixeira protuperância no meio do corpo. Ah, por certo ainda era cedo demais para isso. Tinha sido apenas sua imaginação, exceto que... exceto que não for imaginação. Voltou a deitar-se devagar, o coração batendo com força. Ela quase acordou Stu, mas preferiu não fazê-lo. Se ao menos o bebê fosse dele e não de Jess, se fosse de Stu, ela o acordaria para partilhar em aquele momento. No seu próximo um bebê o faria. Se houvesse um próximo um bebê, é claro. E então o movimento se repetiu, tão leve que só poderia ter sido gases. Mas ela sabia que não era. Era o bebê. E o bebê estava vivo. Ah que glória! Murmurou para si mesma e se recostou. Larian, Dewood e Harold Lauder foram esquecidos. Tudo quanto lhe sucedera desde que sua mãe ficara doente e fora esquecido. Esperou pela repetição do movimento. Procurando ouvir aquela presença dentro de si e adormeceu. Ainda ouvindo. Seu bebê estava vivo. Sentado numa cadeira do gramado da pequena casa que escolhera para si, Harold olhava para o céu e pensava em uma velha canção de rock'n'roll. Ele detestava a rock, mas podia se lembrar desta. Quase verso por verso. Inclusive o nome do grupo que a interpretava. Kate Ongenden Innocentes O ou a vocalista, fosse quem fosse, tinha uma voz aguda, ansiosa e esganiçada que às vezes lhe prendia a atenção por completo. Uma joia de ouro, na opinião dos DJs. Um sopro do passado. Um disco que faz diferença. A vocalista aparentava ter 16 anos. Era pálida, loura e sem graça. Soava como se estivesse cantando para um retrato que passava a maior parte do tempo enterrado em uma gaveta da cômoda. Um retrato só retirado de lá na calada da noite, quando todos na casa estivessem dormindo. Soava desesperançada. O retrato para o qual cantava talvez houvesse sido furtado do anuário da irmã mais velha. Era uma foto do galã local, capitão do time de futebol e presidente do conselho estudantil. O tal galã estaria transando com a animadora de torcida em alguma lameira deserta dos namorados, enquanto na periferia esta garota feia e sem peitos com uma espinha no canto da boca cantava Mil estrelas no céu me deixem perceber que você é meu único amor Diga quem me ama que você é meu todo meu Havia no céu desta noite muito mais de mil estrelas porém não eram estrelas de enamorados Ali não havia nada semelhante a uma suave coifa da Via Láctea Ali mil e quinhentos metros acima do nível do mar elas eram tão agressivas e cruéis como um bilhão de buracos em veludo negro estocadas no furador de gelo de Deus eram estrelas do inimigo e por causa disso Harold se sentia apto a formular um pedido a elas querer eu quero pedir eu mereço aceitem o pedido que esta noite faço caiam mortos camaradas sentou-se sentou-se silenciosamente com a cabeça inclinada para trás como um astrônomo em meditação seus cabelos estavam mais compridos do que nunca embora não mais sujos empastados e embaraçados também não exalava mais o odor de uma mijada em um monte de feno até mesmo as marcas das espinhas estavam clareando agora que deixara de comer doces e trabalhando duro e andando tanto começava a perder algum peso e adquiria uma aparência bastante aceitável havia vezes nas últimas poucas semanas em que ao passar por alguma superfície reflexiva ele dava uma olhada por sobre o ombro espantado como se tivesse captado o vislumbre de um completo desconhecido remexeu-se na cadeira havia um livro em seu colo um volume comprido com lombada em azul marmório e capa imitando couro ele o mantinha escondido sob uma laje da lareira da casa sempre que se ausentava se alguém encontrasse aquele livro isso significaria o seu vi em boulder na capa do livro havia duas palavras impressas em dourado livro razão era o diário que ele iniciara após ter lido de Fran já encher as primeiras 60 páginas com sua caligrafia apertada de uma margem a outra não havia parágrafos apenas um bloco sólido de escrita uma vazão de ódio como pus fluindo de um abscesso ele nunca imaginaria guardar tanto ódio dentro de si a esta altura achava que já teria exaurido o fluxo mas tinha apenas começado era como aquela velha piada porque o sol estava todo branco após a última resistência de Custer porque os índios continuavam vindo 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 e porque ele odiava sentou-se ereto como se a pergunta tivesse vindo lá de fora era uma pergunta de difícil resposta exceto para alguns poucos eleitos Einstein não afirmara que no mundo havia apenas seis pessoas capazes de entender todas as implicações de E igual a MC ao quadrado e quanto a equação dentro de seu próprio crânio a relatividade de Harold a velocidade da praga ah ele poderia encher o dobro daquelas páginas já escritas falando sobre isso tornando-se mais obscuro mais arcano até finalmente ficar perdido no próprio mecanismo e ainda assim sem chegar perto do eixo principal estava talvez estuprando a si mesmo seria isso de qualquer modo estava bem próximo um ato obsceno e contínuo de sodomia os índios vindo e vindo em breve estaria deixando o boulder dentro de um mês ou dois não mais que isso quando finalmente acertasse um método de fixar seus motivos então partiria para oeste e quando lá chegasse abriria sua boca e vomitaria tudo o que sabia sobre este lugar iria contar o que acontecia nas assembleias públicas e mais importante nas reuniões privadas estava certo de que participaria do comitê da zona franca seria bem recebido e recompensado pelo líder de lá não com um encerramento do ódio mas com o veículo perfeito para isso um cadilá que ódio comprido e brilhando sombriamente entraria nele eu conduziria com seu ódio contra toda essa gente daqui ele e flag chutariam esta colônia miserável como se fosse um formigueiro mas primeiro iria ajustar contas com Redman o homem que mentira para ele roubar a sua mulher certo Harold mas por que você sente ódio não não havia nenhuma resposta satisfatória para isso apenas uma espécie de de endosso para o próprio ódio era sequer uma pergunta justa ele achava que não era o mesmo que perguntar a uma mulher porque ela dera a luz a um bebê deformado houve uma época uma hora ou um instante em que contemplaram o encerramento do ódio tinha sido logo após acabar de ler o diário de Fran e descobri que ela estava irrevocavelmente comprometida com Stu Redman este súbito conhecimento agira sobre ele tal como um jato de água fria age sobre uma lesma fazendo-a contrair-se como uma bolinha rígida em vez de permanecer como um organismo espichado sondando indolentemente naquela hora ou instante percebeu que podia simplesmente aceitar o que era um conhecimento que tanto extasiou quanto aterrorizou pois naquele espaço de tempo ele soube que poderia se tornar uma nova pessoa um novo Harold Lauder clonado do antigo pelo aguçado interveniente bisturi da epidemia de super gripe mais claramente do que qualquer dos outros ele percebeu qual era a finalidade da zona franca de Boulder as pessoas não eram mais as mesmas aquela sociedade provinciana não guardava semelhança com nenhuma outra sociedade dos Estados Unidos pré-epidemia eles não viam isso porque não se colocavam como um observador independente a exemplo do que ele fazia homens e mulheres estavam vivendo juntos sem qualquer desejo aparente de reinstituir a cerimônia do casamento grupos inteiros viviam em pequenas subcomunidades a maneira de comunas não havia muita disputa as pessoas pareciam conviver bem e o mais estranho de tudo nenhuma delas parecia estar questionando as profundas implicações teológicas dos sonhos e da epidemia em si a própria Boulder era uma sociedade clonada uma tábula tão rasa que era incapaz de sentir sua própria nova beleza Harold a sentia e a odiava muito além das montanhas havia outra criatura clonada uma extração de sombria malignidade uma única célula selvagem arrancada do corpo agonizante da velha estrutura política um representante solitário do carcinoma que estivera devorando a velha sociedade viva uma única célula mas que já começara a se reproduzir gerando outras células malignas num tocante à sociedade isso significava a antiga luta o esforço do tecido saudável para rejeitar a incursão maligna contudo para cada célula individual havia a velha e antiga pergunta aquela que remontava ao jardim do Éden deve-se ou não comer a maçã lá no oeste todos já estavam comendo numa orgia regada a torta e ponche de maçã os assassinos do Éden estavam lá os fuzileiros negros e ele próprio ao se defrontar com o conhecimento de que era livre para aceitar o que era rejeitar a nova oportunidade aceitá-la seria o mesmo que se matar o fantasma de cada nova humilhação já sofrida clamava contra isso seus sonhos e ambições assassinados tinham retornado à vida espectral perguntando se ele podia esquecê-los com tanta facilidade na nova sociedade da zona franca ele só podia ser Harold Lauder lá do outro lado poderia ser um príncipe a malignidade o atraía era como um parque de diversões negro rodas gigantes com as luzes apagadas girando acima de uma paisagem negra um espetáculo mambembe interminável preenchido por aberrações como ele próprio e na tenda principal os leões comiam os espectadores o que mais o atraía era essa dissonante música do caos abriu seu diário e escreveu com firmeza a luz das estrelas 12 de agosto de 1990 início da manhã dizem que os dois grandes pecados humanos são o orgulho e o ódio são mesmo? prefiro pensar neles como as duas grandes virtudes desistir do orgulho e do ódio é o mesmo que dizer que você passa para o lado do bem do mundo aceitá-los divulgá-los é mais nobre significa que o mundo deve mudar para o nosso bem estou embarcando numa grande aventura Harold Emery Lauder ele fechou o livro entrou em casa colocou-o em seu esconderijo sob a lareira e repôs com cuidado a laje afastada foi até o banheiro firmou o lampião cólema em cima da pia para que iluminasse o espelho e durante os 15 minutos seguintes ensaiou sorrisos estava ficando excelente nisso em cima da pia e aí o o o o o o o o o